Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador. Hoje abrimos uma exceção, né, Paquito? Trouxemos duas pessoas com inteligências limitadas como a gente aqui. Estão limitadas a quantos? Exatamente. E eles têm uma vida muito mais legal, muito mais interessante, muito mais improvisada do que a mim e do que a sua, né? Ah, não sei. Minha vida não tem muito planejamento também. Sua vida é bem improvisada, né? Você nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Não faço ideia, não faço ideia. Exatamente. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. É uma honra recebê-los. Os dois já fui companheiro aí de apresentação, já fizemos aula junto. Então, vamos contar muito sobre isso. Mas, ô Paquito, como que vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Cara, é o seguinte, para participar dessa live maravilhosa, você precisa ter ou nascido uma pessoa maravilhosa ou ter se tornado ela. O que isso significa? Significa que hoje a gente vai abrir a participação para o Mike Baguncinha, para o Naldo Beni, para o Pablo Marçal e para os nossos membros, tá certo? Então, como eu falei, essas três primeiras pessoas citadas, elas nasceram maravilhosas, mas você pode se tornar uma pessoa maravilhosa tornando-se membro desse canal para participar de todos os episódios. Então, torne-se membro aí agora para você poder participar sempre aqui, tá certo? Fechou. Marco Evandro, vocês sabem que aqui tem uma regra, né, cara? Veio para cá, tem que dar presente. Ah, já agora presente? Já chega no presente, cara. Bacana, bacana. Obrigado por terem vindo, presente e explicação do presente. Tem uma história? Qual que é o... Eu vou começar aqui. Por favor, vai. Com licença, você. Trouxe meu presente, tá aqui meu presente. Olha só. O que que é isso aqui? Para quem que é esse presente, Evandro? Presente para o Rogério Vilela? Eu sei, mas quando você vai abrir, você vai entender. Você vai entender. O que que é? Uma cartolina? É. Ah, convidado falou, tem que levar um presente. Falei, poxa, vamos vasculhar. Bati o olho e falei, é isso. Isso aqui é um cartaz. Até o Marcão vai se surpreender, mas também tem a ver com o Marcão, que é um presente que é nosso. Basicamente, que é o cartaz do nosso show, que a gente foi fazer a primeira apresentação nossa no teatro. Primeira da vida. Aí. Aqui. Primeira da vida. Escreva nos papéis erros que já cometeram ou que costumam cometer. Os seus erros serão os temas das improvisações do Errando na Mosca Hoje. Isso aqui vai valer milhões daqui a 10 anos, 15 anos você vai ganhar um futuro. De quem essa letra? Essa letra é da minha queridíssima companheira Camila, por quê, né? E aí tem uma história que a gente foi despreparado pro espetáculo, porque a gente, quem não sabe, a gente faz improvisação e a gente pega as coisas antes do espetáculo, né? Só que é sempre um detalhe, porque a gente faz o espetáculo em cima dos erros das pessoas. E é difícil você pedir o erro, explicar essa coisa de, ah, me escreve um erro, um erro que você cometeu. Quando a gente faz no clube dos meninos aqui, a gente tem um áudio dos barbichas, a gente solta um áudio explicando e tal. Mas lá, a plateia chegando no teatro, não tem áudio, não tem essa estrutura. E a gente ali, naquela correria, fazendo teatro, primeira vez, vamos fazer um cartaz, colocar, mas quem, não sei o que. Por sorte, a Camila tava comigo e ela, tatuadora, desenhista e tal, pegou-lhe essa cartolina, canetão, compramos e fez essa letra maravilhosa. Letra de supermercado, né? Fez em cinco minutos, parece super pensado, mas não foi, foi na hora. Sabe o que não parece pensado? Parece bem, porque é bem mal feito mesmo. É verdade, se fosse pensado, a gente sempre impressa. Sempre impressa um lame-lame. Mas aí fez, aí na hora, eu peguei lá em casa e falei, poxa, isso aqui representa nós, representa também a improvisação, de certa forma, e o que é a improvisação, que é errar, porque o nosso espetáculo já começou errado antes mesmo de começar ali no caso, que a gente não se preparou. E representar a pobreza também, porque é um papel escrito na mão, é tipo... Exatamente. Exatamente, mas é aquela coisa que daqui a 120 anos... É, mas... Olha, lembra quando escreviam no papel? Mas, Evandro, como é um programa especial, cara, eu pediria que você desse suas credenciais para estar aqui, para aquela câmera lá. Ah, mesmo. Você apresenta para o pessoal, mas dá o currículo completo. Completo. Então, vai dar tempo. Dá, dá, dá. Não, resumida, mas completa. Sou Evandro Rodrigues, sou improvisador, ator, comediante e professor de educação física, mas essa outra coisa que eu já não faço mais. Sou de Mauá, que também não falo mais, agora eu estou morando na Zona Oeste. Fiz algumas séries no Multishow, as pessoas geralmente me veem pelo Cabo Saulo, que era o policial com Rafinha Basques. Exato. De bigodinho, bonezinho, que aliás está voltando, fiquem atentos, está voltando, enfim, de alguma forma. Faço conteúdo na internet também de defesa pessoal, que o pessoal também agora está mais envolvido com isso, está bombando bastante. E fiz outras coisas, faço improvável com os Barbixas, também muito forte, e dou aulas de improvisação, acho que é isso, né? E também canto, danço e sapateio nas horas vagas, que não são muitas. É isso, é isso. Marco, presente e suas credenciais. Credenciais ou presente primeiro? Você que escolhe. Vou primeiro na credencial, que é menos interessante. É, exato. Eu fiquei com a credencial no segundo, totalmente interessante como presente. Meu nome é Marco, para quem me conhece, para quem conhece é também. Eu sou improvisador titio, eu estou há 20 anos improvisando. Foi meu professor de improvisação. Nossa, professor. Dei aula para esse povo aí, e trabalho com a Tatá no Lady Night, escrevo as entrevistas junto com uma equipe de redação, com a chefia dela, crio os quadros junto com ela. Estou indo para a oitava temporada de Lady Night. Oitava já? Oitava temporada de Lady Night. Faço o improvável desde o início, que os meninos começaram a fazer. Tenho o espetáculo com o Evandro, que é o Errando na Mosca, que acontece no Clube Barbixas. Dou aula de improvisação. Então, comecei a dar aula em lugares assim, tipo como o Google, outros lugares, você falar de improvisação em lugares aparentemente improváveis de esse assunto ser recebido e estar indo muito bem. Tenho uma carreira musical, que é outra parada, que eu comecei agora e que estou feliz para caramba. Essa eu não estou nem sabendo, então. Pois é, tem coisas aí. Comecei a produzir música e fazer, até já tenho feito alguns shows. E a coisa mais importante é que eu trouxe um presente para você. Tá. Olha como amarrar bem. É bem melhor, bem melhor. É bem melhor. Dominó. É um jogo de dominó e, na verdade, ele é... Primeiro assim, um bom princípio que é... Eu tive uma infância com um monte de tio que jogava, 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 jogava. E tem um tio falecido, que é o tio Adilson, e que ele me ensinou a jogar dominó. E eu achava aquilo muito inteligente. Eu disse, bom, deixa eu levar um dominó. E se eu me der muito mal na vida, eu, dentro de um presídio, tenho que dominar o dominó para você, para você ter um entretenimento ali. Então, se você for preso, você já tem o seu dominó. Tá, mas eu posso levar o dominó quando eu for preso? Tem que levar peça por peça. É, você tem que... A pessoa que vai te... Vai visitar, vai levando uma peça por peça. Vai levar uma peça por peça. São 28 peças. São 28 peças. Uma visita por... Domingo, é. Por domingo. Às vezes, cabem muitas mais peças de uma pessoa. Você pode, em dois domingos, você resolve. Não, a gente não recomenda. É. A gente... Enfim. O saudável é uma peça... O saudável é uma peça para garantir, assim. Eu trouxe inteiro esse aí, dentro de mim, e assim, tá limpo. É, mas o Marcão pratica isso há muito tempo. É, eu tô super acostumado já. É isso aí. Trouxe o presente de você. Obrigado demais, cara. Preciso ver o espetáculo de vocês. Ainda não vi. Por favor. É final de semana? É, todo sábado, às 22 horas. Se for sábado, dá pra ver. Dá pra ver, né? Sábado você não tá fazendo... Não, não tô fazendo. Sábado e domingo, então vou lá ver. Boa. Outra coisa, cara, vocês acreditam que o improviso vai dominar o mundo ainda? Como que tá hoje? Sábado. Cara, eu sei... Porque teve uma época, né, cara, de improviso era o stand-up da vez, né? Mas os improvisadores não souberam aproveitar igual os stand-upers e fazer o domínio. A gente parou em algum lugar. Eu acho também que é mais difícil fazer improviso do que fazer stand-up, então... Fazer, fazer em si o ato de estar no palco fazendo, eu acho que até é um pouco mais simples agora de... Fazer bem, né? Fazer bem. E também transformar aquilo em algo que as pessoas em casa queiram ver. Isso é uma dificuldade extrema do improviso. A gente tem essa dificuldade bastante até hoje. É, vocês falaram muito do erro, né, cara? O stand-up é o contrário. Você joga fora os erros e vai guardando os acertos e vai melhorando pra ele ter cada vez mais risada. E o improviso não, cara. Você não sabe o que vai acontecer. É. É, é como se você tem uma coisa parecida com o esporte que é, sei lá, tu gosta de um time ou de um atleta. Ele tem melhores desempenhos, ele não consegue colher louro sobre um dia que ele jogou bem. É. Você todo dia tem que ir lá se provar. Tem uma coisa que eu acho... Tem algumas camadas isso, assim. Tem uma coisa, uma tradição bem americana de que o comediante ele é roteirista, ele é stand-upper e ele é improvisador. É. Tem uma coisa da formação norte-americana, que a gente aqui, as pessoas no geral são stand-upers ou fazem improviso e todo mundo, por uma questão de grana, começa a escrever roteiro. Mas assim, ou também da inteligência de pensar. E se eu criar meu próprio projeto ao invés de esperar o convite pra fazer um projeto? Então, eu acho que tem uma coisa que a improvisação, ela foi ganhando um corpo numa direção um pouco mais do que existe em alguns outros países, no Canadá, nos Estados Unidos, que a improvisação começou a tomar conta fora do ambiente do palco. Então tem muita escola de línguas, por exemplo, que usa a improvisação. Não, mas aqui, cara, improvisação é muito útil aqui pra um programa como esse, entendeu? De bate-papo. Sim. É, porque ele destrava umas paradas na sua cabeça que você consegue ir pra vários lugares, voltar e... Então assim, é muito importante, cara, o improviso, mesmo pra quem não vai, transformar com isso, né? É, a gente dá aula e a maioria dos alunos não são pretensos atores. Eu dou um curso essa semana, você tá abrindo uma turma esse ano de 2024, tem engenheiro, médico, publicitário, psicanalista pra caramba. Por que que os caras procuram? O que você acha? Eu tive uma aluna na última turma, a Paula, que ela era uma psicanalista, e ela dizia uma coisa que ficava entre a poesia e a psicanálise, que ela dizia que improvisar é conhecer o inconsciente a céu aberto. Pensando que você vai pra algum lugar, pra sentar com alguém, pra entrar num flow de falar, 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 e de repente você acessar uma coisa que você acessa num sonho, você acessar um... Quais são as coisas que estão guardadas em você e você não tem consciência? Trazer da inconsciência pra consciência. O improvisador é uma pessoa que tem que entrar num flow e nesse flow aparecem coisas que estão guardadas em você, que é por isso você tem que ler muito. Até você se surpreende com o que acontece. Exatamente. Exatamente. O trabalho justamente é tirar essa camada pra gente chegar nesse lugar, porque as pessoas procuram a gente muito... Ah, não sou criativo, aquele papo, não sou criativo, não consigo e a gente aprende que todo mundo é criativo, a gente só... Só não acessa essa parada. Não acessa porque é muito bloqueio durante a vida, não faz isso, não faz assim, não age assim, não pensa desse jeito, né? A gente vai sendo cerceado e o nosso trabalho na sala ali, que é onde a parada realmente acontece, assim, né? Que é onde a gente descobre mesmo as coisas, é ir limpando. Opa, por que não? Por que não deixa vir? Deixa vir. Mano, a gente tem, a gente conversou antes de vir pra cá, a gente tem uma lembrança com você. Ah, é. Porque a gente teve um momento de sala, nós três. Eu tava dando aula, vocês estavam lá e tinha uma coisa que é... E você já era um cara da comédia fazendo muito... Stand-up. Você já fazia stand-up e você já tinha o seu conteúdo dentro, né, das pessoas mais inteligentemente burras da terra, tinha também com os piologos lá... Mundo canibal. Mundo canibal. Você tinha toda essa onda e eu lembro de a primeira... A gente fez um exercício que tinha uma onda que é guarde um segredo que seja real pra ser revelado dentro da cena e que isso modifique. A ideia era conseguir trazer uma noção no exercício de que algo que é íntimo pra você realmente vai mobilizar os outros. E aí, não era muito comum que as pessoas da comédia fossem profundas. E você, mano, começou a falar da sua família. Foi comigo esse exercício, lembrei o Marcão, porque eu marquei... Não sei se você vai lembrar. Era esse exercício que a gente sentava numa mesa de bar e tinha um garçom... Enfim, tinha um garçom. Tinha um garçom. E a gente tava super conversando e em algum momento tinha esse start de agora uma coisa pessoal mesmo pra ter essa... Pra gente alcançar esse registro, né, Marcão? E eu fiz com você. E você trouxe uma coisa familiar forte, pesada, que pra mim foi... Eu falei pro Marco porque ficou até hoje. É mesmo? É. Faz uns 10, 11 anos, isso. Mas a julgar pelo teu espaço, você é um cara que tem muito acesso ao teu universo criativo. Esse universo criativo, ele também dialoga demais com as suas emoções. Então as pessoas buscam muito o trabalho da improvisação porque você entra em contato com a sua criatividade e com a sua emoção. O Daniel Nascimento, a gente tava indo fazer um improvável que a gente ainda faz com os barbichas, são nossos irmãos, assim. E aí ele foi tirar um sarro com uma parada que é... Hoje em dia todo mundo é psicanalista, todo mundo é psicólogo. Tem um corte de gente falando de psicologia e de psicanálise e agora todo mundo é especialista. E eu nem respondi pra ele na hora, até porque ele é meu chefe naquele momento, mas é que esse boom de todo mundo... Mas responde agora. Agora, Daniel Nascimento. Quer dizer, agora a câmera, não sei se ela tá funcionando ali, mas... Daniel Nascimento, essa coisa de todo mundo estar interessado em algum nível de saúde mental e de alguma forma esse assunto vira pop, que é contato com as emoções, a revisão dos modos, que é o que você faz dentro de um trabalho terapêutico, eu acho uma boa coisa a ser pop, porque a gente tem um monte de tanta porcaria que todo mundo consome, saúde mental... Tem o interesse sobre isso, é importante. É do caralho. Mas a gente já falou também com barbichas, com balas aqui, a principal coisa que eu acho do improviso é o lance do sim, de você estar aberto ao desconhecido, à tua ideia, porque é o contrário do que você vai encontrar normalmente numa empresa onde o pessoal... Não, não, peraí, 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 deixa eu falar e tal, e lá você é o contrário, você aceita tudo que vão te falar, isso é uma coisa muito difícil, né? Se você meio que pular numa piscina e não sabe se tem água, né? É, isso principalmente no começo, assim, né? É muito... É, porque é aquilo que a gente tava falando, já é o primeiro passo pra você se limpar, tirar o bloqueio, porque é muito fácil a gente dizer um não... É, dá o exemplo, assim, numa cena, o que é um não, assim, por exemplo. É, amigo, eu posso, eu quero estacionar meu carro aqui, eu botei zona azul, aqui tem muita gente que rouba carro, sabe me dizer? O cara que é uma calçada, é um calçadão, o carro tá completamente errado aqui, desculpa, você nem... Ah, não devia ter... Não devia nem estar aqui. Ah, não devia estar aqui. Não. Tá. É que aqui é um calçadão. Mas o senhor é guarda? Não, não, eu só trabalho aqui, sorvete. Ah, você é uma sorveteria? Sorveteria, é. É que é o calçadão da praia, você tá... Ah, então acho que eu quero tomar um sorvete, você pode me vender? Não posso, que eu já fechei. Ah, você já fechou? Já fechei. Ah, tô pra caramba, né? O cara não desenvolve nada, ele só quer ser engraçado, né? Ele quer derrubar o outro. Ainda, sei lá, é difícil, né? Vou até falar meio arrogante. Fica engraçado, porque a gente faz muito isso, porque é aquilo lá, o sim no começo, ele é super válido. Em algum momento a gente começa, da improvisação, depois de muito tempo, a gente começa a dizer o não, só pelo fato de que na vida existem nãos, mas aí são escolhas conscientes. O problema do não no começo de cena é, é só eu, não, tô tanto com a minha ideia aqui. É, a minha ideia, eu já comecei com uma ideia, eu tenho que ir com ela, né? Isso. É, no nosso caso é difícil até falar, hoje é difícil falar o não, né? Ficar aqui caçando qual é o não que eu vou falar. Porque até esse não já vira, que eu sei que o Marco vai fazer um, ah, então sorvete, não, não posso. Sei que isso vai ser engraçado em algum lugar. É, mas enfim, no começo da improvisação, o sim, ele é saudável pra gente já ir se despindo e também, já pensando na parada de empresa, que a gente vai fazer treinamento e tal, o sim pra aquela ideia que parece uma ideia absurda no primeiro momento, pode não ser o resultado final, mas ele pode já despertar em mim se eu aceitar simplesmente uma nova ideia que eu sugiro pra ele, uma terceira ideia que só foi possível porque eu disse um sim, que se eu dissesse um não na primeira, não desenvolveria. Não, 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 não tem nada a ver com o que você tá falando, né? Não, 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 não vamos fazer tal coisa. Fala, não, ou escuta o que o cara tá falando, presta atenção e vê se tem alguma coisa que se aproveita, né? Eu tenho uma parada que quando eu vou pra um trabalho dentro de uma empresa falar de improvisação, e aí claro, o ambiente corporativo ele tem metas muito claras a ser cumpridas ali, não é pra criar ficção, mas é que tem uma parada que é, quando você buscando uma nova, um novo sistema, um novo modo, uma nova forma de fazer as coisas, você vai precisar arriscar. Esse arriscar, ele parte de uma coisa que a gente estimula muito, que ela é própria de você improvisar dentro do teatro, que é, no geral as pessoas querem ter certeza de uma ideia pra fazer a ação e conseguir controlar o resultado disso. A gente tenta estimular a pessoa a respeitar o impulso da ação sem ter certeza de como aquilo vai acabar, tendo um ambiente que seja generoso pra um processo errático, ou seja, se não der, pô, com o mínimo de proteção da atitude, mas assim, que as pessoas possam arriscar um pouco mais na direção de investigar, porque o novo, ele vai vir de uma nova postura, de, o novo vai vir de não repetir um padrão. Só que às vezes as pessoas estão todas atadas na... Fica repetindo o padrão e... No desejo de acertar, ah, já deu certo uma vez, é. Então é quase assim como se a gente ganhasse um pouco mais de respiro pra poder fazer as coisas. Eu acho que nesse sentido é uma busca por saúde mesmo, por saúde dentro da mente, dentro do viver, do estar com as pessoas. Acho que acaba sendo uma coisa muito do universo da saúde mesmo, trabalhar em improvisação. É foda. E a história de vocês, então, antes da... como vocês chegam até a improvisação? Qual que é a tua história, Marco? Criança nasceu onde? Você queria fazer o quê? Cara, vou te falar a real, assim, eu sempre soube, muito jovenzinho, que eu ou ia fazer comédia ou ia fazer música. Sério? Sempre soube dessa porra, e assim... Mas porque você era o engraçadão da casa, assim, o pessoal... Cara, sinceramente, eu lido com tanta gente engraçada, e eu convivo... Hoje eu faço Lady Night com o Atatá, que eu acho a pessoa mais engraçada que eu já conheci na vida. Eu também acho, cara. É absurdo. É absurdo. Porque ela é engraçada. Ela é muito engraçada, e a gente, um dia, numa conversa assim, só com gente que eu respeito muito, estava o Caíto Mainier, que eu gosto muito do Choque, que foi muito tempo parte da equipe, e o Daniel Furlan, que também fez parte da equipe, o João Marcos, a nossa turma ali que escreve e faz e produz Lady Night, que não é mais a mesma turma, mas na época era. E alguém, ela falou assim, a Tatá pegou a palavra pra falar, cara, uma pessoa engraçada é uma pessoa assim, que se você pedir água, vem a água. Se ela pedir água, a gente vai rir. Com a mesma frase, assim, tipo, você viu uma água, chegou a água. Se essa pessoa engraçada pedir água, todo mundo vai rir, porque tem um mistério ali, que é um como pedir, que é um misto de inadequação com inteligência, é um misto de desencaixe com sagacidade, puta, é foda. Eu não era essa pessoa quando eu era criança. Eu sempre fui cara de pau pra caramba. É. E eu até vou voltando assim, porque a minha mãe, ela sacou rápido a minha. Minha mãe tinha uma parada assim de me deixar de castigo. E disse, fica aqui do meu lado, e fica tocando violão. E só vai sair daqui depois que tocar muito violão. E ela me estimulou, minha mãe sempre deu muito instrumento musical, e ela sempre me dava coisas pra ler, e sempre me estimulou muito a coisa da criação. Porque eu fui uma criança mentirosa. Uma criança mentirosa na medida que eu ficava inventando coisas pelo desejo de inventar, meu, que eu queria. Ah, porra. Aí, pô, na adolescência eu decidi que eu queria fazer publicidade, que eu achava um ambiente protegido pra ser criativo. É o clássico do criativo, é o publicidade. Ah, vai fazer publicidade. Isso também. Cheguei dentro da faculdade de publicidade, e aí saquei muito rápido o que não era. E eu falei, cara, tô ralado, não vai dar certo. Eu morava em Porto Alegre. E aí o meu irmão, que já tava em São Paulo, falou, ó, vem conhecer uma escola de música aqui. Aí eu fui pra São Paulo com 19 anos, conheci, tive certeza que eu queria ir pra São Paulo. E fui de Malicuia com 20 pra São Paulo, pensando, vou estudar música. E caí na comédia, com Márcio Ballas. E aí me tornei, assim, o melhor... Como você caiu na comédia? Cara, eu cheguei pra estudar música em São Paulo. E aí eu... Puta, não tinha amigos. Aí eu fiz um amigo que já era um palhaço de rua. Ele fazia muito palhaço na rua. Já tinha uma filha pequena, sustentava a filha passando chapéu. Álvaro Lages, grande escritor de marchinhas, inclusive. Álvaro é muita coisa, inclusive. Álvaro é muita coisa. Mas e marchinha, cantando o carnaval perto daqui? Bombo caramba. Bombo caramba. E aí ele falou, mano, vem fazer comédia que a gente vai conhecer uma galera. E eu pensava assim, puta, vou fazer comédia. A aula é de comédia, maluco. Só que tá, o que começou a acontecer? Eu levava o violão e eu tocava bem demais acompanhando os outros. Aí o Márcio Ballas, que era o professor, falou assim, pô, esse moleque é bom. E aí eu comecei a acompanhar o Márcio Ballas, assim, apresentando. E o Márcio me deu uma bolsa pra eu estudar com ele. Até hoje o Márcio é meu amigo, eu tenho guardado o cartão do Márcio Ballas, cara. Eu lembro de chegar assim, tava no Itaú Cultural. Mano, era muito duro, não fazia nada que custasse mais de cinco reais em São Paulo. Aí fui numa palestra no Itaú Cultural e falei, pô, eu quero fazer a tua aula. Ele falou, pô, vem fazer a minha aula. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu lembro da pausa do Márcio. O Márcio fez assim. Me deu o cartão, maluco. Até hoje eu tenho guardadinho o cartão da bolsa que ele me deu. Grande Márcio Ballas. Grande Márcio Ballas. E aí eu saquei que eu tinha uma parada que o Márcio me falou também. Ele e a minha mãe me sacaram. Ele falou, ó, você não é um cara engraçado. Você é cara de pau. São coisas diferentes. Saque, esteja sempre muito encorajado a fazer as ações. Sabe é que a graça é outra coisa. Não se sinta mal pelo que eu estou te falando. Porque a comédia é feita de muitas coisas. Porra. E ter essa coisa aqui. E eu me identifiquei. Porque assim, quando eu comecei a trabalhar com ele, muito antes de ser bom, eu disse, eu sou palhaço. Quando eu me tornei roteirista, muito antes de ser roteirista para os outros, eu falei, eu sou roteirista. Sempre decidi que eu era as coisas numa coragem mesmo. E se tornou. É. Então eu fui. E hoje eu dou a volta. Porque eu estou voltando para a música. Depois de ficar 20 anos fazendo comédia. Escrevendo. Fazendo comédia de improvisação. Companhias muito legais. Estudei demais. Meu, tem muito estofo intelectual, teórico sobre improvisação. E eu me apropriei muito disso. Então eu mirei na música, cheguei na comédia. E eu fui estudar improvisação. E aí, hoje em dia, eu dou palestra. Falando de improvisação. Falando da diversão. Falando de criação. E me sintou até adulto. Bem-vindo ao mundo adulto. É, mundo adulto. Porra. E é isso. Então, tem uma coisa também que aconteceu lá atrás. Que o Márcio, que é um cara que sempre, sempre falou coisas muito grandes para mim. Grandes para mim. E ele falou uma coisa muito foda. Ele falou, olha, é muito bom procurar ter uma carreira longeva. O que isso significa? Que ela tenha, que ela seja, que você consiga viver dela. E que você consiga, apesar dos arcos dos projetos, você está sempre muito vivo. Porque assim, os projetos acabam, né? Eu fiz 10 anos jogando no quintal. Era um sucesso. Pum. Fiquei 10 anos com um elenco fixo ali. Quase todo final de semana do Improvável. Aí depois foi rodando. Eu estou há 8 anos fazendo o Lady Night. Todos esses projetos, eles têm, por mais que seja enorme, tem uma curva. Só que a nossa curva é a vida. Como é que você consegue estar sempre alimentando a sua carreira? Então, é uma ódio ao Márcio Ballas, a minha, a meu currículo. É isso. Cheguei até aqui assim. E você, velho? E o Vander? Cara, vou dar bem o que o Marco falou antes. Porque a minha, eu já sou, né? Já dando um salto, mas depois eu volto para a infância. Eu já sou fruto dessa, desse movimento do Márcio, do jogando, de ver e querer fazer. Mas anterior a isso, pensando em, né? Depois, quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo algumas coisas. Eu sempre fui uma criança, também não me achava engraçado, mas eu era muito provocativa em algum lugar que hoje eu entendo, inclusive nas minhas relações, que eu sou de cutucar, eu sou de questionar, eu, é, tampouco nem nas grandes questões da vida, mas do dia a dia, do cotidiano mesmo, que hoje eu olho, que é o que o comediante faz, né? Questionar. Provocador, né? Provocador. E eu sempre fui assim. Nossa, coitada da minha mãe, meu pai. Ah, se apanhava também, na época, era difícil, era de questionar do tipo, por que que eu tenho que ir na minha avó se eu não quero ir na minha avó? Mas não tem porquê, mas aí vai, vai. Chateu mesmo. Ok, vou, aí você começa, é, você começa a achar meios de estar ali naquele lugar, lembro que tinha um primo, Renato, tenho ainda, tá vivo, que a gente, quando tava na, por exemplo, a minha avó, a avó, eu te amo, a avó Maria, não vai ouvir, mas sei lá, sei lá. Mas ela morreu? Não, tá aqui. Mas ela não veio, acho que ela não veio ouvir, Lela. Não, aqui no mundo. Ela, por exemplo, tinha uma coisa, vó, casa da avó, estante da casa da avó, e a minha avó tinha uma coisa, uma preferência de neto, que era clara pra todo mundo, que era meu irmão, e uma outra prima nossa. A estante dela só tinha foto do meu irmão, e dessa prima. E aí esse lugar, provocar, caramba, esse interno mais assim, que isso, né, não tá certo, né, tudo bem, mas enfim, eu e o meu primo, num Natal, não sei o que, a gente levou uma fotinha 3x4, em algum determinado momento a gente falou, ah, colocou no cantinho e falou, agora sim, e nesse ponto, e aí como a galera vinha ver, rolava essa, eu já era, já fazia esse entretenimento na família, já nesse lugar um pouco perigoso do, porra, você falou, avô, mas é avô, você não brinca com a avó, avô brinca, enfim, mas era, ao mesmo tempo, inocente, uma fotinha 3x4 no cantinho do, do, no cantinho da foto do meu irmão, assim, uma 3x4, que nunca é uma foto muito boa, mas eu falo, agora, então eu venho desse lugar, muito provocativo, e ao mesmo tempo criativo no ponto de, é, que o Marco falou também, queria inventar, fazia coisa, eu lembro de pegar, é, na época eu tava construção em casa, construí uma mesinha de sinuca, ah, que nem um entretenimento, pegar uma madeirinha, pegar uma serrinha, rec, 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 e passava horas fazendo uns brinquedos e tal, hoje olhando em retrospectiva, falo, pô, já tinha um, tanto na provocação quanto na criatividade nesse lugar, mas tampouco me, me, é, tive estímulo, até tive no meu, eu fui pro esporte, né, eu sou formado em educação física, eu joguei basquete, estímulo artístico, eu até tive, mas eu não tive interesse na época, ah, meu pai falou, vai fazer violão, tocar violão, lembro meu pai falando, ah, vai ter aula de violão de graça aqui, não sei aonde, e eu, não era muito a minha, é, eu fui pro esporte total, e aí na faculdade, eu fiz educação física, e na faculdade eu tive alguns estímulos sim artísticos, porque eu fazia educação física, tinha aula de dança, por exemplo, é, ginástica olímpica, artística, é, e aí, rec, tinha muita coisa pra, pra criança, então fazia um teatro infantil pras crianças, não sei o que, aí comecei a dar, dar esse, esse interesse, e a gente, tinha um grupo de amigos muito deslocado do ponto de vista, pô, fazia dança, tem uma apresentação de cinco minutos de dança, cara, a gente ficava num desespero, a gente juntava um monte de, porque educação física tem uma tendência a ser o ex-jogador de futebol, o de basquete, que é o que eu jogava, o outro cara meio largado e aí sobrava essa galera no fundão, e tinha que fazer uma apresentação de 15 minutos, um croquis de ginástica, que vai ser apresentado na quadra municipal de Santo André, e a gente ficava, tipo, morrendo e tal, e aí dá um start de, vamos fazer engraçado, pelo menos, vamos cumprir a listinha, o checklist de, você precisa fazer uma pose no tal, tem que dar tantas estrelas, tinha tanta coisa de ginástica, enfim, a gente começou a colocar piada, com uma galera muito, é isso, foi um encontro, assim, né, a minha faculdade, os meninos, a gente fez um grupo sincomédia, mas já, e aí nessa aparece os barbichas, no YouTube comecinho, com Rafinha, que virou meu parceiro depois e tal, aquele comecinho do, né, que a gente comentou do improviso, que chegou, fez um, é, os meninos do barbichas fizeram um boom, que você falava, olhava aquilo e falava, meu Deus, que que é São os Beatles, né, velho? É, e aí a gente lá, né, sem nenhuma base, nem nada, a gente olhou e falou, pô, isso é possível, porque não precisa ensaiar, o pensamento muito do, muito do preguiçoso, não precisa ensaiar, meu Deus, posso ir com a roupa do corpo, fazer e também sacando depois um pouco que ele tem muito a ver com o esporte, até porque a origem, né, é uma das origens, o teatro esporte na improvisação vem desse teor de jogo, são jogos, a gente faz jogos, a gente treina, então a gente se adequou, me senti muito, falei, caramba, isso aqui é incrível, é, é, porra, é possível, e aí é aquele bichinho, né, que você faz o primeiro, a gente fazia, tipo, aí eu dava aula na academia, tinha uns alunos que eram donos de bar e tal, a gente, poxa, isso em 2009, hoje é mais comum, você fala, ah, um bar, quero fazer um show de comédia, a galera, em 2009, você chegava num bar, deve ter passado isso também, ah, o que, a gente juntou uns amigos, foi fazer, e aí você faz o primeiro, cara, e aí, tipo, a gente fez e falou, puta, aí não tem mais volta quase, pra mim não teve mais volta, foi, mudou, assim, foi tipo, é isso. Cara, esse encontro que você tem com a parada, que quando você encontra o público com as paradas que você cria, você conhece isso, você conhece isso, quando você vê o eco do que você tá criando e volta a risada, faz assim, ah, vou viver disso, eu vou viver disso, eu vou viver disso, é maluco, né, é maluco, e aí nessa, e aí o caminho contrário que eu acho saudável, eu gosto dessa época, essa sensação, ela vem comigo até hoje, até uma sensação pra se ter quando as coisas não tão tão boas, né. Lembrar disso, né. Lembrar disso, porque esse momento que você não tem técnica, você não sabe o que você tá fazendo direito, mas você tá fazendo. Tem vontade pra cara. Tem a vontade, e esse início, ele, pra mim, foi, agora até hoje, lembro, até, arrepio, arrepiado, porque é muito, ah, você tá fazendo um lugar, hoje a gente vai fazer, vamos fazer esse final de semana em Campinas, 500 pessoas, tal, fui pra Campo Grande, 600, teatro cheio, microfone, luz, tudo redondo, em algum lugar, é muito mais fácil, no sentido, e é foda, né, porque as pessoas, pô, improvisar é difícil, é, é difícil, mas a gente treina, só que lá atrás, no bar, com... Aí eles esperavam um milagre, né. É, esperavam um milagre, e lá atrás, no bar, as pessoas conversando, e sem luz, e sem som, é tudo tão contra... Precário, né. Precário, e ainda assim, a sensação era uma batida forte, tal, então, aí, depois disso, eu fui começar a estudar, aí que eu fui, né, porque... Fala a sua sensação, quando você chegou, pô, vou arrepiar. É, aí, você vai aprendendo, vai tomando, né, quando a gente, quando eu fui fazer o primeiro curso, eu fui com o Alan, e eu lembro de vir com o Wesley, lá de Santo André, lá do BC, né, que eu sou de lá, vim no trem, assim, primeira aula, aí, a curso de improviso, segunda das oito às onze, primeira aula, a gente pegando o trem, mal de ação, e falando, caramba, pô, a gente é bom demais, a gente vai chegar lá, a gente vai arrasar, né, os caras vão olhar pra nós, vão falar, esses aqui, são os próximos barbichos, tal, quando a gente chega, sem nenhuma base, nunca, nada, só fazendo no bar, e olhos, e ver o movimento, também, culturalmente, Santo André tá aqui do lado, mas é interior, provinciano total, São Paulo, aí tem um cara que é ator, uma dançarina, o outro que é palhaço, que joga pra realidade, joga pra realidade, a galera já, já com corpo, já com voz, já com, e a gente, dois moleques, assim, é isso, a gente achava que ia arrebentar, assim, o cara ia sacar a gente, e chamar a gente, e não rolou, foi um choque, foi tipo, bum, que é bom que te volta pro lugar e fala, ok, tem que aprender muito ainda, e aí é a hora que a parte fica, aí você começa a parte técnica a ser desenvolvida, porque a vontade, você mantém a vontade, o tesão, aquela sensação lá do, mas aí você começa a desenvolver a técnica e entender o, como é, como funciona, e aí foi isso, aí fiz, é, curso, comecei a ter os contatos, é, com, aí vem o Balas também na minha vida, antes do Balas, tem a Tatá também, porque a Tatá, nunca esqueço, a Tatá também, a gente já treinava naquela época, tinha o quinta categoria, é, você participou também? Participei, participei do último, acabei com o que é, sério? Quinta categoria, tem uma coisa, eu fui no primeiro ver o, eu fui no primeiro ver o piloto dos Barbixas com o Mion, eu tô lá na plateia, assim, assim, de bonezinho e tal, Nem fazia ainda? Tava começando a fazer, e eu fui ver o, e eu fiz o último, porque quando acabou a MTV, eu fiz, e aí depois acabou, então tô no primeiro e último, vou até fazer um negócio disso, assim, porque teve esse processo, foram uns três anos, mas ali, a Tatá, é isso, ela frequentava aula e tudo mais, tinha esses convites, que já era o sonho, né, já era o sonho, tipo, você tava ali, moleque, aí tinha os treinos, e o quinta tinha sempre um convidado, quando era o Paulinho, né, e sempre puxava um, pensava um, e você ficava meio, meio, putz, será que vão? Me chamar, me chamar, me chamar, e pum, me chamaram, e eu lembro da Tatá me mandar um, acho, um Facebook, eu não lembro, mandar um, ô Evandro, você quer fazer com a gente? Nossa, foi tipo, foi um estouro, porém, aí fiz, foi legal, ainda viajei com eles, só que o Balas, aí volta pro ponto do Balas, foi o que me deu suporte, porque essa época do quinta, era um convite, você fazia, e voltava pra sua vida, não tinha, o Balas foi o cara que me deu o suporte de, da constância mesmo, de, ele me chamou uma vez, gostou de mim, aí ele me chamou de novo, aí começou a me chamar, e foi quando eu fui me desligando da educação física, eu dava aula na época ainda, e me aprofundando, aí, evento, o show de, noite de improviso que a gente fazia de quarta, então o Balas também me pegou, fui acompanhar ele nas aulas, ele dava curso, eu auxiliava ele ali, e aí eu fui criando a base e tal, depois veio o convite com os barbichas, depois veio o chamado, e aí foi, foi desenvolvendo, essa é a trajetória, falei demais, hein? Não tem problema, mas você, você falou um bagulho só porque eu lembrei de uma história, a gente tava, que eu acho muito foda, fico curioso com qualquer artista ou qualquer profissional da sua área, quando é que você tem o, essa faísca fundadora, assim, a gente falou de mentira, né, eu lembro de uma parada, bem, na infância, assim, eu tinha 10 anos, meu irmão mais velho tinha 15, e ele estudava de manhã, e eu estudava à tarde numa escola pública em Porto Alegre, e aí aconteceu a seguinte parada, simples assim, teve uma mudança de governo do estado, e aí, ao invés da diretora da escola, o diretor da escola ser eleito pelo bairro, ele passou a ser escolhido pelo partido político, que começava a ter uma pessoa, um cargo de confiança dentro da direção das escolas públicas, era uma questão bem complexa, pra mim, um moleque de 10 anos, pro meu irmão então, só que tinha uma comoção, a escola que tava acostumada a eleger o diretor, a diretora, começaram a dizer, tá errado, tá errado, e começaram a querer ser hostis com a diretora, que a gente nem chamava de diretora, chamava de interventora. E aí, cara, eu lembro meu pai e minha mãe super politizados e tal, e o meu irmão chegou da escola de manhã, ele estudava de manhã, tava no primeiro ano do colegial, falou, a gente vai acabar com a diretora, minha mãe falou, olha, não é assim, tá, não vai acabar com ninguém, vocês vão acabar com ninguém, isso é uma decisão que vem do governo e que vocês podem se colocar, mas ninguém acaba com ninguém. E aí, meu irmão, super inflamado, dizendo que eles queriam protestar, não sei o que, que não podiam, e aí minha mãe lançou essa, e eu comendo, assim, um pratinho, ouvindo 10 anos de idade, ouvindo na quarta série, meu irmão no primeiro ano do colegial, aí minha mãe fala assim, se Mahatma Gandhi fez uma revolução na Índia, pacífica, e fez com que a Índia deixasse de ser uma colônia inglesa, apenas com um discurso de paz, vocês juntos podem mudar o colégio sem violência. A minha mãe, a minha mãe falou isso aí, e eu fiquei ouvindo, ouvi, meu irmão se acalmou, vou pra escola, uma meia da tarde, professora Neiva, de geografia, falando com a criançada de 10 anos de idade, falou, olha, agora a gente vai pedir, outra linguajara falando, olha, vocês não podem mais fazer nenhum tipo de brincadeira com a diretora, ela é diretora, não se chama interventora, a escola não tá admitindo mais nenhum tipo de ato que, de alguma forma, vai constranger, porque teve um zoom, 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 ela ficava passando todo mundo dizendo, interventora! Ah, sim. E aí... A mulher, interventora! Ninguém sabia o que era, interventora, e eu lembro de, e a criançada meio que sem falar nada, e de repente ela faz assim, professora, se Mahatma Gandhi na Índia fez com que ela deixasse de ser colônia de uma forma pacífica, nós, como uma escola, uma escola podemos nos organizar pra mudar esse contexto. Eu lembro da professora ficar me olhando com uma cara de, esse moleque de 10 anos, como é que ele pensou isso? Mano, eu só ouvi repetir que nem um papagaio. Eu repeti que nem um papagaio, mas fiquei na moralzinha, assim, e aí eu lembro da professora se emocionar, anotar, aí teve lá uma reunião com todos os alunos, no recreio, pra despedirem, pra que o clima fosse outro, e ela falou, um aluno da quarta série, olha isso, falou, e eu lembro de ter uma comoção em todo mundo, e eu lembro das pessoas, ela citou meu nome, e as pessoas riram e aplaudiram, tá, e eu fiquei assim, meio encantada, tipo, uau, se você falar uma coisa notável, você gera isso. Eu lembro de ficar encantado com falar com muita gente, falar pra muita gente, nunca esqueci isso, pra dizer, só tem que mentir. Ou acreditar muito numa coisa que você não faz a menor ideia do que seja. Exatamente. Que é o lance do acreditar, você acreditou que aquilo era muito foda falar. É, e falei na moralzinha, como se fosse meu, assim, tipo, olha, eu entendi um negócio. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Mas é louco, porque aí tem uma parada da Impro que tá aí também, né? A gente vai pro palco improvisar, e a gente só traz o que a gente, a gente acessou. A gente falou, a gente acessou, acessou, você lembrou de uma parada, uma frase, colocou ali, a gente faz isso no palco. É, mas tem o lance da segurança, né, que tem alguns jogos que é, você fala sobre um assunto que você não faz a menor ideia com a maior segurança. Isso que é o engraçado, né, cara? É, a convicção ali, ó, isso na real sai pra vida, né? Pablo Marçal faz isso. É, ele ganha milhões aí, e eu acho a cara de pau desse cara, é muito maravilhoso. Cara, ele é um improvisador, não é não? É, eu acho que ele é mais um charlatão. Porque, cara, ele fala com uma confiança, né? Ele fala... Eu não sabia nadar. Não sei quanto tempo depois eu estava no triátulo e não sei o que. Ele faz uma parada. Vamos brincar de Pablo Marçal? Pablo Marçal, vamos. Por favor, mano. Pode, é o nome do jogo, é Pablo Marçal? É o nome do jogo, é Pablo Marçal. Pablo Marçal, você vai... Posso começar a ser Pablo Marçal? Claro, por favor. Ó, vocês vão decidir sobre o que que eu vou realmente ser um mais, mas meio do nada. Eu vou explicar como é que eu cheguei nisso aí, meus feitos e tal, mas eu não sei do que que é. Tá bom. O que que eu poderia ser um... Algum tema, Vilela? Algum assunto geral? Não, um assunto que eu seria, tipo assim, sei lá... Especialista em... É, fazer... Desde fazer dinamite com produtos de casa, sei lá. Eu acho que um... Eu acho que você pode ser um geneticista especialista em transformar um animal em outro. Perfeito. Perfeito. Eu domino o assunto. Bom, Evandro, quer me perguntar coisas sobre o assunto? É, muito obrigado pela presença, antes de mais nada, aqui no podcast do Vilela, trazer esse assunto. A genética tá aqui, ela tem que ser esclarecida. Obrigado mesmo de... Vocês têm aceitado. Imagina. O que é isso? Transformar um animal em outro. Tabu. Não é tabu. Que passo, que ponto que a gente tá dessa discussão? De transformar um animal, depois é outro? Que ponto que tá só pro pessoal entender? Eu acho muito interessante trazer não só o esclarecimento, como trazer na prática. O Evandro era um rato. E a gente trabalhou muito tempo, ele ficou muito tempo na rodinha, ele ficou muito tempo na rodinha. A gente quebrou a dieta do queijo por uma dieta de proteínas, a gente botou ele na frente da cerveza. Sempre tem a ver com o que a gente come. A gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come. E é só mudando a alimentação, muda. Mas eu não vim direto do rato pro humano. Não, não. Eu tive um processo. Ele passou por outros roedores maiores, ele foi uma lebre, depois foi uma capivara. Ficou muito tempo na capivara, muito tempo sendo capivara. Até porque capivara, só um ponto, é muito bom ser capivara. Porque não é tão pequeno pra ser um animal que os outros predadores te pegam. E é grande e ao mesmo tempo é fofo e vive num rio sujo, vive em qualquer lugar. Então capivara, eu me apeguei no momento, na época da capivara. Então foi um pouco difícil largar. Porque a capivara, tem uma questão, capivara é melhor que gente. Capivara é melhor que gente. No geral, no geral. De alguma forma foi um downgrade, quando ele passa de capivara pra pessoa, ele decaiu. Mas acho que essa tecnologia tá acessível pra todo mundo. Todo mundo pode ser outra coisa. Não é caro. Não é caro, você tem que mudar a dieta. E assim, se você for uma pessoa com o comportamento correto, você... Em 5 horas, 5 dias, você se torna outra coisa. Por exemplo, a gente é pobre porque quer. É verdade. Você pode ser um bilionário da noite pro dia. Como faz isso? Poder da mente. Poder da mente. Poder da mente. Você olha pro seu saldo, seu saldo tá... Ele tá vermelho. Tá. Se você tira o negativo, pinta de azul, aquele é um valor que quanto pior, ele se torna melhor. Exatamente. Eu fiz isso também. Eu era mais rico quando era capivara, confesso. Porque era outro estilo de vida aí. Pega um pouco o ponto de não ser tão bom o downgrade. Porque capivara não gasta com quase nada. Já o ser humano, o homem, já gasta. Você cita? Em aluguel. Capivara não paga aluguel. Roupa. Roupa. Também convênio médico. Capivara não tem nada disso. Então, enfim. Mas quando era capivara eu já tinha o pensamento. Que o meu amigo Pablo... Vencedor? Vencedor. Capivara vencedora. Que aliás, era o projeto. É o pilar do projeto é a capivara vencedora. Que é uma coisa que a gente está tentando vender para uma série de pessoas aí. Que é um grande movimento de tornar as pessoas capivaras que são os seres humanos melhores. O link do infoproduto do capivara vencedora a gente vai colocar aí na descrição para você. Por favor. Capivara vencedora. Quem quiser em casa pode fazer esse curso da capivara vencedora. Tem que sair da casa e ir para um banhado, ir para um rio Tietê, o marginal, porque assim... Em São Paulo está mais fácil. Tentar evitar rio limpo não funciona. Rio limpo não funciona. Rio limpo não funciona. Tem que ser um poluído, uma poluição próxima ali, porque é onde vai mostrar resistência. Vocês falaram muito de transformação de um animal parecido para outro parecido, mas uma formiga pode se transformar num tamanduá. Olha que interessante, você está falando do paradigma de ser da presa para o predador. Exato. Esse é o pensamento da capivara vencedora. Que é você partir de você ser um imbecil, como todos somos, né? É um pouco a premissa do ser humano. Não você, Pablo. Não, não, eu não. Eu fui imbecil, mas assim, em cinco dias eu deixei de ser. Você parte dessa premissa de que você é um perdedor e que você vai se tornar um vencedor. É isso que a gente quer, porque a capivara também é predadora. De capim, de gramas, até mesmo de umas fezes no próprio rio Tietê. E a gente... Mas aí vai variar muito as fezes. Qual fezes você vai consumir? Por quê? Porque fezes de vencedor são diferentes. As fezes de vencedor são diferentes. Se você não sabe disso, você não é vencedor. É. É. É, claramente. Eu não sei a diferença das fezes de um vencedor. É difícil, mas isso está no curso. Está no curso. Está aí que fica o mistério para você que está em casa. Ah, tá. É isso aí. Mas eu fazendo o curso, eu claramente vou saber a diferença. Vai. Vai saber a diferença. Você vai olhar para ela e vai dizer, cocô de vencedor. Cocô de vencedor. Entendi. Agora, quem está disposto a olhar cocôs aqui? É. Aí que, Pablo... Quem está disposto? Ninguém está. Ninguém está. A pessoa em casa hoje não tem a disponibilidade, a disposição de olhar... Não descarga e nem olha. Nem olha. E vai passando dias, semanas e meses sem olhar as fezes. E você, às vezes, não olha do outro. Tem que olhar do outro? Porque aí... É claro, né? Claro. Num banheiro público. Num banheiro público. Os cachorros, eles são muito mais revoluídos que nós. Porra. O que eles fazem? Eles se encontram... Vão lá, cheiram a genitália do outro, o ânus do outro. Isso é muito grande. A gente deveria cheirar o ânus das pessoas? A gente particularmente cheira... A gente cheira... Sempre que você vê. A gente não se cumprimenta mão na mão. Isso aqui é muito antigo. Muito antigo. Então, a gente vai lá... E vai acabar. A gente fez uma pesquisa que, em breve, cumprimento de mão em mão vai acabar. Vai acabar. Então, quem já começar a cheirar o ânus do outro, quem começar já vai sair na frente. Que é aí que o Pablo também traz. Entendi. Que é o segundo módulo, que é o cheirar o ano alheio. Depois do Capivara Vencedora, tem o segundo módulo, que é o cheirar o ânus alheio, que traz muito isso. Os segredos da sua vitória estão no ânus do seu amigo. É isso. Mais dicas como essa, acesse o nosso Capivara Vencedora. Muito obrigado. Realmente, cara... Tem que ter uma mente doente. Tem que ter uma mente doente. Bem dodói. E o lance da televisão, quando o improviso vai para a televisão, que a gente... Pô, eu lembro da gente assistindo o Whose Line Is It Anyway, na TV de assinatura, que tinha. E depois teve na Band, o É Tudo Improviso e tal. Vocês acham que funciona para a televisão? Ou é uma coisa do palco mesmo? Cara, eu acho que ela é do palco, embora a gente faça... A gente faça, por exemplo, Lady Night, ele consegue aproveitar aquilo que é possível, que é deixar em perspectiva. É uma brincadeira sobre atuar. Não é sobre atuar mesmo. Eu acho muito difícil fazer improvisação teatral. Os jogos. Os jogos, eles são... Pô, na televisão é difícil. E o Whose Line teve uma coisa assim... Ele é muito legal, mas aquilo é um produto fixo, fechado, que aconteceu ali. Eu acho que, de alguma forma, uma improvisa é uma coisa do teatro mesmo. E o Lady Night, qual a história dele, cara? Você está desde o começo ou não? Eu estou desde o começo do Lady Night. Qual foi a... Como foi vendido o programa? Como que aconteceu ele? Cara, ele é uma criação do princípio até hoje, o final dele. Assim, o final... O que é entregue hoje é um desejo da Tata. Ela sempre quis ter um talk show. Sou amigo dela há muito tempo. Acompanhei ela na MTV. A gente transitava perto, assim. Ela fazia as coisas na MTV, eu fazia na Band. Ela ia assistir, eventualmente, os nossos espetáculos. Eu via as coisas dela. A gente sempre se frequentava ali. E, de repente, a gente, com o Maurício, com o Murilo Couto, com o Neil Agra, a gente foi fazer uma banda. O Cássio, chamado Banda Renatinho, que nunca foi para o lugar nenhum. A gente começou a se reunir para fazer música. Só que a Tata sempre dizia, pô, quero ter um talk show, quero ter um talk show. Quero ter um projeto que é meu, que seja um talk show. E eu fiz talk show num projeto que foi, talvez, o meu pior momento da vida, que eu fiz o Agora é Tarde. Ah, do Rafinha. É, por quê? Não, porque o Agora é Tarde foi um projeto que para o Rafinha foi duro. Eu digo, eu fico à vontade, porque acho que ele já disse isso. Ele falou aqui também. Porque ele pegou uma substituição do projeto do Danilo. O nome era do Danilo, o Agora é Tarde. A Band e o Danilo se desentendem. O Agora é Tarde, o Danilo vai para a SBT. O Rafinha vai como quem tem que ocupar um projeto pensado por outro cara. Nos parâmetros do Danilo. Então, assim, nunca ficou muito bem parado. Nunca deixou para valer. É. E aí, quando não funcionou muito com o público, só que assim, a gente, num extremo, escrevia entrevistas. A gente escreveu entrevistas com os candidatos à presidência de 2014, se eu não me engano. Ah, é? É. Tipo, é, foi lá a Luciana Genro, foi o Coiso, foi lá. Enfim, um monte de gente que estava concorrendo, foi lá. Acho que o Coiso ainda não estava tentando, mas alguns candidatos à presidência foram lá. Então, eu aprendi a pensar um talk show. E a Tatá queria fazer. Mas lá você fazia um quadro também. Eu fazia um quadro. Puta, foi muito difícil. Foi um momento difícil para o Marcão. Eu peguei o Marcão depois de sair e estava acabado. É, porque eu fui convidado, por ter um bom trabalho na improvisação, a pensar audiovisual. Então, fazer quadro significa escrever, dirigir, produzir, editar e entregar. E eu só sabia improvisar no teatro. E o Rafinha sabia dessa fragilidade do projeto. A minha, a gente conversava muito. Foi difícil para todo mundo. Só que aí eu fiquei, pô, fiquei muito frustrado. Porque eu, na minha época ali, naquele momento, eu via os amigos ficarem bombando no CQC. Eu fiz teste para o CQC, passei. Ah, é? É, eu passei para o CQC. Quando o CQC já estava descendo. E aí a Band falou, não, não, você vai fazer um projeto novo. E eu comecei a fazer... Fiquei quase um ano fazendo o Agora é Tarde, que não deu certo. Foi muito frustrante, porque eu achei que era o meu momento ali. E a Tatá era minha amiga. Eu estava muito mal. Ela falou assim, você vai fazer um talk show. Assim, ela ia começar o projeto Lady Night. Ela falou, você vai fazer o Lady Night comigo. Eu falei, puta, amiga. Acabei de ter uma experiência ruim. Acabei de ter uma experiência ruim. Não faz isso com o seu projeto. Você não precisa me ajudar desse nível. Ela falou, não, não. Você vai e vai dar bom. E deu bom. Porque, de alguma forma, o tanto que eu apanhei ali, aprendendo a fazer, eu consegui contribuir para que ela fizesse... E é dela o projeto, né? Aquilo tudo é o imaginário da Tatá. E ela consegue empregar, talvez, o possível dentro da televisão. Que é chamar uma celebridade e fazer com que o jogo de improviso seja uma ponte para que aquela celebridade se desconstrua. E aí tem lugar no audiovisual. Vira um jogo de puxar tapete. Porque se for pensar em teatralidade... Pô, teatro filmado não é legal. É. É duro. Não fica bom. A gente já viu um monte de coisa que não deu certo nesse sentido. Mas o Lady Night é um sucesso. E eu vou fazer aqui uma observação muito contundente em relação a Tatá. Mano, ela está da escolha dos convidados até a edição final para a televisão receber. Ela está em todos os processos. Ela é mais notável do que o público consegue perceber. Porque ela é muito boa, ela é muito engraçada. E, ao mesmo tempo, ela é muito responsa. Ela é muito séria, é muito responsa. E conhece... Enfim, eu sou bem fã dela. Amigo, colega, empregado. E sou muito fã, porque acho que é difícil você ter esse nível. Acho que, provavelmente, você também deve ter, de alguma forma, isso. Porque eu vejo que isso aqui é a tua cabeça. É a tua cabeça. Você deve estar em todas as pontas. E isso é muito importante para o artista, né, cara? Enfim. Com certeza. E dá para ver isso, cara. Dá para ver como é um talk show diferenciado, né? Sim, sim. É isso. A cabeça está em toda a parte do processo. Até uma questão para a gente que trabalha com isso, né? Às vezes você quer delegar algo pontual e você não sai do jeito que você quer. E você volta. Esse apego. Eu não sei se é apego à palavra exatamente. Mas você está em todos os processos, faz toda a diferença e dá para ver no resultado final. Porque simplesmente, às vezes, de deixar o convidado, vocês escolhem. Sei lá, se fosse isso um processo. A gente sabe como é que funciona o sistema, ainda mais TV, né? É. Convidado, vocês escolhem, vai vir fulano. Enfim, já quebra ali. Já quebra ali. Se você não tem um... Porque eu acredito, vendo, principalmente vendo e conhecendo também pelo Marco, ela está em todas as pontas, todas as questões. O que vem, o que não vem. Você fala, cara. Aí quando você olha o resultado, saber por trás e olhar e falar, cara. Realmente tem um... É original. É único. É dela. É uma obra mesmo, né? É, e é legal perceber que o Lady Nath tem uma coisa incrível, assim, que é, no início tinha uma desconfiança um pouco, puta, mas será que ela leva uma entrevista séria e de repente ela foi trabalhando e eu fui vendo o processo, assim, ela foi descobrindo que ela era capaz, potencialmente, obviamente ela era. Mas, assim, essa coisa de ficar... Essa coisa que você faz, você sabe bem como é que é, que é estar diante de alguém e ficar cavando interesse, cavando interesse. E aí, aquilo que está no ar tem uma estrutura gigante, assim, de pesquisa. As pessoas são muito pesquisadas e todos os quadros são muito customizados para aquele convidado. Entendi. Então tem quadro, assim, que nunca se repete, tipo... E, no final das contas, conserva uma coisa que é um pouco o DNA, que é, nós somos adultos brincando. A gente está brincando, velho. No final das contas, não tem outra coisa. E é incrível, a TV lá dá um suporte massa para um projeto autoral, que também já não é muito normal você ver na televisão um projeto autoral. Aquilo é muito autoral, porque aquilo é uma expressão da cabeça dela com toda a equipe que trabalha para que aconteça. Mano, é foda. Com certeza. Foda. Só falando do improviso, para quem nunca ouviu falar nisso, qual que é a origem dessa ideia de fazer improviso? Você tinha o teatro, era uma coisa que os atores faziam antes de entrar no palco. De onde vem isso, cara? Cara, o improviso, ele sempre existiu como um processo criativo. Sempre existiu. Mas não como um produto final. Não. E aí tem um cara que é um inglês... Ou existia isso na antiguidade, os caras entravam sem roteiro e... Não, tem uma coisa italiana, tem a comédia dell'arte, que ela tinha uns roteiros chamado canovatio, que assim, que você tinha umas marcações dos acontecimentos, mas os textos estavam abertos. Ah, tá. Mas isso que a gente faz, são os jogos, começou com um cara que faleceu ano passado, em 2023, que ele é o que chama Keith Johnston, que a gente foi estudar com ele no Canadá. Ah, é? Ele é um cara incrível, um senhor que quando a gente estava estudando com ele, ele tinha 90 anos, mas ele criou um método pra treinar os atores. Então os jogos, inicialmente, eles eram um processo de treinamento dos atores. Desde, por exemplo, o jogo das perguntas, ele foi um estímulo pros performers que eram um pouco tímidos. Então você dava uma bengala que é tipo, ó, não sabe o que dizer, você vai perguntar. Só que você vai responder com outra pergunta, e você vai responder com outra pergunta. Aquilo é um treinamento, só que em um dado momento, ele percebeu que o treinamento era muito mais vivo do que a reprodução de um texto fechado. Então esse inglês que montou uma companhia no Canadá, ele começou a propor que as pessoas vendessem, que a companhia vendesse ingressos pro público ver o treinamento. E aquilo bombou, e aquilo, isso foi mais ou menos em 1965, ou seja, é uma linguagem que pra idade de uma pessoa já faz um tempo, mas na história do teatro é uma linguagem muito nova. E aí, esse cara é o papa da improvisação, ele deu aula pra todo mundo que levou isso a sério, e a gente foi estudar em 2012, eu, o Balas, os Barbixas, um povo jogando no quintal, um povo da companhia Barbixas, a gente foi estudar. E o cara, e foi muito engraçado, tem esse dado que a gente foi estudar com quem criou a coisa, e eu pensei assim, bom, agora vou ouvir novidades. E eu fui, e eu ouvi do cara, desse professor, tudo que eu já tinha ouvido dos outros professores, só que ele falou uma coisa sobre os brasileiros, que eu achei ela muito curiosa, que, é, eu, meu inglês era péssimo, mano, péssimo, péssimo. Depois conta a história da, do... Ah, essa história é maravilhosa. Por favor. Pô, meu inglês era péssimo e eu ia, sem nenhuma vergonha, eu ia pra cena e voltava, e eles meio que, eu percebia um certo, tinha ingleses, franceses, italianos, a gente, todo mundo inteiro, e eu, mano, o inglês é horrível, mas eu ia, e eu ia pra cena. Cara de pau, é o DNA cara de pau. É, o DNA cara de pau. Sempre ia, e ia na boa, ia na moral. E os outros colegas tinham o inglês melhor, mas a gente tinha o inglês abaixo da média da turma. E, de repente, no quarto, quinto dia, o professor falou, mano, os sul-americanos, sobretudo os brasileiros, eles são surpreendentes. E todo mundo pensou, bom, assim, criativos. Ele falou assim, vocês não se constrangem com o fracasso. E eu, e eu, e a hora que ele falou isso, eu falei assim, o que que ele disse? E eu falei, pô, como assim? Ele falou, cara, vocês, vocês vão pra cena, não dá tão certo, e você volta pra cena, e volta pra cena, e uma hora vai ficando bom. Porque tem uma coisa que é, quando você é um personagem que não se identifica muito com o constrangimento à volta, você se torna interessante. É, tá meio desencaixado, mas você tá na moral ali, você tá bem. E que, claro, tinha um pouco a ver com a língua, mas eu acho mesmo que, vendo as várias companhias, a gente tem no DNA do nosso trampo uma coisa que é a própria do brasileiro. A gente vive numa estrutura muito hostil, socialmente falando. E a gente passa um pouco por cima disso. desde o Estado, que não dá todo o suporte, desde a corrupção, que é um pouco, é, tá entranhada em todos os níveis privados. Gente, um brasileiro, de tudo. Tá ali, introjetado no privado e no Estado. A gente, nada é contra a maré, e tem um estado de espírito bom. Porque a fama do brasileiro de ser boa na onda, é real. A gente vai pros lugares e vê que a gente é mais alegre. Beleza, então ele falou isso da gente, que tinha a ver um pouco com fracassados, fracassados, porém, felizes. E aí, teve um dia, meu inglês, muito ruim, e aí tem essa história que eu amo, que é... Vai lá, vai lá, vai lá. Mano, tem uma coisa que é esse cara chamado Keith Johnson, ele é o papa da improvisação. Ele tinha dois imediatos, vamos chamar de dois cardeais. Sim. Dois bispos, nem sei como é que é na hierarquia. Que é um cara que tá vivo, que é o Sean Kinley, que é um canadense, bem canadense, cara de canadense, e o outro que é o Frank Totino, que é um canadense com uma família italiana. Eles não se falavam, os caras. Antes de estudar com esse papa da improvisação, o Keith Johnson, nós brasileiros já tínhamos feito curso com os dois aqui no Brasil. Com o Sean, num período, e depois com o Frank, num outro período. E a gente ficou sabendo que eles não se davam muito bem. Quando a gente chega no Canadá, os caras de fato não se falavam, velho. Então tava o Frank falando bem devagar, daqui a pouco um tomava a palavra, falava, o outro tomava a palavra, e eles não se falavam. E todo mundo fala assim, o Frank e o Sean não se falam, o Frank e o Sean não se falam. E eu, todo mundo lá, porra, respeitando, todo mundo assim, fazendo de conta que aquilo não tava acontecendo, fazendo de conta que... E eu pensava assim, bom, eu falo com os brasileiros e falo com quem me dá atenção. Porque eu falo mal, né? Mas sempre naquela boa onda, de falar com um, falar com o outro, falar com um, falar com o outro. Aí um dia, depois do sétimo dia de aula, aquela mesona assim, gigante, se fez num bar, e eu sento do lado de um dos caras que tava, que era tretado com outro. O Frank, que é o cara de família italiana e tal. E ele serve uma cerveja lá num copão com uma laranja. Eles tomam cerveja com laranja, eu nunca tinha tomado aqui, já tomei uma, bum, tomei outra, já fiquei meio... já fiquei com o inglês bom. E aí falei, Frank, com o meu inglês de merda. Why you and Sean don't have... Falei do meu jeito lá, falei com o meu... Mas por que vocês não se dão bem? Pô, vocês são tão legais. Falei com o meu inglês de merda. Aí esse cara falou assim... E é, Marco, I have to say something about that. Ele falou assim, puta, eu vou falar sobre isso, velho. E esse cara começa a falar. Começa a falar. Se abrir. E eu tomando cerveja. E toda mesa começa a ver que o Frank tá chorando. E o Frank tá chorando. E o Frank lá falando, falando. E toda mesa... E o Sean, lá na outra ponta lá, já com uma cara assim... Porque o Frank era todo durão. E de repente ele começa a falar, falar, falar. E ele começa a se exaltar e falar. E ele começa a falar mais alto. E todo mundo vai calando. E ele falou, 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 falou. Falou no final e falou... Quando ele sai, as pessoas falam assim... Cara, o que que aconteceu? Eu falei, cara, o Frank falou da treta. E por que que eles brigaram. E o que que ele sentia. E eles perguntaram, o que que ele disse? Eu falei, eu não entendi nada. Esse é meu nível de inglês, velho. Eu vou levar pro túmulo uma treta. Você não sabe. E reza a lenda que depois decidiu o Frank e falou assim... Bom, já falei sobre isso. Não toco mais esse assunto. Qualquer coisa pergunta é ao Marco. Cara... Cara, e você não faz ideia do que ele... Não, e aí as pessoas ainda falam assim... Pô, mas uma palavra ou outra. Vamos tentar montar. Eu falei, cara, o inglês do cara é muito fechado. E ele tava bêbado. O inglês fechadão, sabe o que? Falei, gente, gente do céu. Eu só pensava assim... Pega uma palavra, pega outra palavra. Eu não conseguia catar nada. Cara, ele falou assim... Eu lembro de someone. Vamos lá. Ou isso a gente consegue montar. Some dog. Sister. Cara, foi foda. Porque os meus amigos falaram assim... Eu não acredito. Ele falou, você perguntou? Eu falei, ah, eu acho que eu perguntei. Eu falei, mano... Porque eu lembro de falar alguma coisa assim... Porra, nada a ver. Você e o Sean... O Sean e você são tão importantes pra improvisação... Vocês deviam se dar bem, cara. Ele falou, é, mas é difícil. Por quê? Mano, esse cara chorou na mesa, velho. E eu fiquei com uma cara de... Puta... Porra. Porra. Yeah, yeah. Ok, ok, ok. Imagina o gringo desabafando pra você. 20 minutos falando. O cara friu pra caramba. O cara abriu o coração. Não entendi porra nenhuma. E mesmo se falar chorando também... Não dá pra entender muito nem no português, né? Tem que perguntar... Oi, sorry, sorry. Repeat, please. Caraca. Não entendi. Mas tem uma coisa que você falou... Voltando aqui pro assunto da improvisação num lugar democrático. Ao mesmo tempo que ela é muito difícil de se transmitir no ao vivo, na TV, no audiovisual. Mas no ao vivo, ela é tão forte, tão potente, que esses lugares de você ir pra um festival em outro país, que você não fala o idioma, e fazer, e se dar bem, porque a fragilidade do... Aquilo que o Marco falou da gente, esse estranho no lugar, ela acontece na improvisação o tempo todo. Dá um plus que é, você vai pra um outro país, o Marco depois conta a história, mas eu já fui pro Uruguai, a primeira vez que eu saí do Brasil, um festival uruguaio de improvisação, sem falar o idioma, e de repente você tá no meio do jogo. E tá no meio do jogo e faz, de algum jeito, arranha uma palavra, porque tem uma... As histórias, né? De conta história. As histórias são universais, né? A gente aprende isso treinando a improvisação. Então ela tem essa democracia, a improvisação, que eu acho incrível. Muito diferente do stand-up, por exemplo. Difícil, né? Agora, pro próprio Rafinha, tem uma galera indo pra fora fazer. É o texto, o texto tem que ser entendido pras pessoas rirem, pras pessoas acompanharem. Na improvisação, não. Você pode ir lá, em uma palavra, e o corpo vai falar, claro que o treinamento vai trazer isso, e o Frank veio aqui outro dia também, dar curso pra gente, a gente fez em português, ele assiste, e a gente entende, sem entender o idioma, na improvisação, num desabafo de brilha, porque a gente tá ali construindo, e ele sabe que é um casal, ok, tem um filho que chegou, e tem uma desavença, os pontos da improvisação que a gente vai alcançando, permitem essa democracia que eu acho uma das coisas mais bonitas. Tem muitos amigos que vão pra fora e vai lá, e tem uma noite aberta de improvisação num teatro e tal. Vai lá, muito torto. É isso, eu fiz em Portugal, fui lá, tava numa roda cagando, cagando de medo. Uma roda, e jogos, exercícios, você entra e faz, e as pessoas olham, observam, riem, aí você volta e fala, cara, o que aconteceu? E funciona. Então, acho que isso é uma das coisas bonitas. É, tem uma parada que eu acho foda, que é, vendo, eu não sou stand-up, mas vejo muita comédia, assim, e escrevo, escrevo coisas para a televisão, para o audiovisual, que pretendem a precisão. Então, você dando seu texto lá, você tem que ser preciso, tanto pra produzir, quanto pro delivery depois, pra entregar. Construir tudo com muita precisão. A improvisação é sobre um estado, porque as pessoas assistem um estado de ânimo teu, um jogo de afetos, que é tipo, como é que eu afeto ele, como é que ele me afeta? Como é que eu afeto ele, como é que ele me afeta? E aí, o conteúdo, ele tem uma relevância, né, os barbichas, eles são excelentes roteiristas, a gente faz o Rando na Mosca com certa, com certa qualidade, mas assim, o que o público tá assistindo, ele tá até mais próximo do que o público assistindo a novela, porque as novelas são muito repetidas. só que o que a gente vê, a gente vê um jogo de dois personagens se afetando, o estado de ânimo de um contra o estado de ânimo de outro, e nesse sentido é democrático, porque a vida já é assim, a gente já tem isso na vida, que é tipo, como é que você chega nos lugares, como é que você é recebido, como é que você recebe, pô, de fato ela é mais democrática, embora ela seja mais imprecisa, e aí de alguma forma você é muito irregular na improvisação, né, você às vezes arrasa e às vezes você não arrasa, como no esporte. E de histórias de... Porque tem não dar certo no improviso, assim, de flopar total, assim, de... Porra, tem? É? Tem, 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 tem. Fracasso faz parte total, né? Essa semana deu uma fracassada que eu vou levar um pouco. A gente faz um quadro musical, né, no meio do nosso espetáculo, a gente tem cenas, depois música e depois um outro jogo final. E no musical essa semana eu lembro, o tema era do terreno, a gente pega os temas, os erros e a pessoa escreveu, vendi um terreno a preço de banana e depois descobri que ele valia milhões. Era o do cara. E eu lembro falar isso, falei, pô, esse é bom, vamos lá e tal. A hora que começou, a gente foi pra cantar, que já é um grau, que é um grau já um pouco mais difícil cantar, improvisar cantando, né, mas a gente trabalha bastante e tal e eu tinha feito a primeira que foi um arraso, assim, foi um estouro, a primeira eu fiz saí orgulhoso, assim, mas a segunda não veio um absoluto nada e nada na construção, nada de piada, nada pra desenvolver e eu fui ali cantando e fui cantando e daqui a pouco eu tava só, só, só falando e pensando e repetindo, ao mesmo tempo, as pessoas aí tem essa coisa, as pessoas estão com você, isso é muito bom, as pessoas estão com você, te vendo fracassar, te vendo afundar e tamo quase torcendo e tentando completar pra você e mais alguma hora não vai, não vai, bum, bum, só acabou. Eu volto e falo, caramba, mas aí é aquilo que o Marco falou, a gente volta, é quase um nocaute, mas a gente vai voltar, pim. Eu acho que assistem isso, cara, porque a gente faz lá o show todo sábado, pô, uma hora e vinte de conteúdo absolutamente improvisado e a gente tenta subir a barra, assim, fazer quadros difíceis de entregar. Um pouco na célula do que esse mestre da improvisação fala, ele fala, ó, cara, o cara o cara falava assim, olha, é muito importante no teu formato de espetáculo ter um momento falível, ou seja, que o público veja que você talvez não entregue. Ah, tá. Fazendo uma analogia bem, bem fácil de pegar, é como se um malabarista dominasse fazer com três bolinhas, com cinco bolinhas, mas tem uma hora que ele pega nove bolinhas, que pra ele é muito difícil, por quê? Porque se o público vê que você passa aperto pra fazer e eventualmente até cai a bolinha, ele tem uma outra relação com você, que é tipo, pô, esse cara tá realmente no limite. Então isso é uma coisa. Eu acho que o público assiste, inclusive, embora seja doloroso pro performer, que é você fracassar, e o último também, comer terra depois de acertar, comer terra e fracassar, né, e depois você, voltei lá e fui bem, eu acho que o público assiste você caindo e levantando, que é essa premissa de você ser impreciso, mas manter um estado de ânimo, que é o estado de ânimo de tá tudo bem. É o rock ali, né, pensando, o rock, né, o rock bombou, o rock ele apanha, apanha e levanta, o filme é sobre isso, né, ele não ganha, mas ele apanha e levanta, é o rock, é um filme que depois agora, desdobrado um milhão e quentas mil vezes, que também entra no nosso inconsciente sobre, sobre o cara que apanha e levanta. A gente, é isso um pouco. Quando a gente se coloca nesse lugar, é, eu falei do rock, ele até tem a frase clássica que ele fala com o filho dele, não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você levanta, né, uma parada assim. A gente tem um pouco isso, que também já traz pro esporte. Porque é isso, nossa, no carro, é tipo um soco, você vai ter que voltar, sabendo que daqui a um minuto você vai voltar ali. Essa sensação, e isso de fato o público, porque é isso, o público tá acostumado a acompanhar esse levante e a volta. Meu pai não gosta de ver. Meu pai, ele... Porque ele, meu pai assimila que eu tô em perigo, meu pai me conhece, ele fala assim, putz, meu filho, ele não tá... E quando eu fracasso, ele tem uma coisa que até acho que é um pouco... Ele não tá errado, que é, é muito fácil você como artista, ou como profissional de qualquer área, se identificar com os momentos ruins de um processo. Então, eu já sei que você, que a gente tava falando antes aqui, que você já testou coisas que não deram certo. Ah, sim. O Papai Noel, vamos falar isso pra galera? É, a gente fez um episódio aqui, você de Papai Noel. Eu de Papai Noel, o Jansen de Duende, e a Babu de Mamãe Noel. Que foi demais, ninguém viu. Foi demais abrir agora ali pra achar, tinha 10 mil visualizações. É mesmo? É, eu falei, ah tá, entendi, porque ninguém... Mas foi uma que... Mas o Bilal tá falando disso, exatamente. Uma coisa é você entender que num processo criativo vão ter bolas dentro e bolas fora. Claro que se você nunca acerta, talvez tenha um indício aí de que você não está fazendo direito. Mas assim, é fatalmente o processo, ele é errático, velho. Você tem que desenvolver e fazer e tropeçar. E às vezes é dentro da performance, sei lá, vamos fazer uma analogia com futebol. Você tem um gol, dois gols, você chutou em gols 30 vezes. E dá na trave, vai pra fora. Entender a tentativa como parte de um processo que às vezes você fracassa retumbantemente. E eu lido bem com isso, sempre lidei bem com isso. Mas o meu pai, ele sofre, cara, ele fica assim, ah, hoje eu não consegui, eu fico tenso de ver. Eu falei, pá, é isso aí, velho, é isso aí. Eu quando penso num cirurgião, eu sempre penso assim, cara, esse cara não tem medo de espirrar numa cirurgia do coração, fazer assim, ei, matei o cara, puta, sabe? É. É, porque você pode errar. O erro dele é diferente. O erro do piloto, tipo, mata a gente. Meu erro, sei lá, tá bom. Pode ser vergonha. Dez segundos, acabou. É, total. É, mas é louco, porque as pessoas têm umas, as pessoas têm mais vergonha desse do que do falar em público, do errar em público, do, que é uma das que procuram muita gente, inclusive, ai, vai falar um discurso que, pra gente hoje é muito natural, errar, a gente errou, voltou. Mas uma pessoa que não tá acostumada, vai falar, ai, vou falar, eu tenho uma palestra e não sei o que, e às vezes errou uma palavra, isso é um morte. É, mas acaba, daí pra frente ela nem consegue mais pensar. Eu errei ali, ah, o tempo passou, exatamente. E aí depois eu não consegui mais, porque eu saí, que é outra coisa do estado, né? A pessoa entra nesse estado do, ai, meu Deus, eu errei, eu falei, eu falei, a palavra errada, era carta, eu falei, calma, e aí ela se pega no erro e fica nisso, que é o que a gente não fica. Porque se a gente ficar, acabou o show. Acabou, acabou o show. Acabou o show, porque, e isso lá no começo é até mais comum, depois com o tempo vai ralando, mas se a gente fica no erro, ai, meu Deus, era, eu fiz, lembra quando eu fiz uma, era participando do show do Ian, inclusive, que a plateia falou lava, o tema era lava, e eu só tinha que falar, porque os atores, a gente era convidado só pra discorrer sobre o tema, e era um espetáculo que depois os atores que estavam lá, os improvisadores, pegavam e faziam cenas. E era lava, e eu confundi com larva. Ah, confundi, né, é isso, entrou, e era pra falar sobre o assunto, então eu comecei a falar sobre larva, larva, um inseto, larva, 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 desci do palco, sentei do lado do Marco, eles subiram, e eu não me toquei, eu não me toquei, e eles subiram e começaram a brincar com isso, da confusão, e aí, eu falei, eu li pro Marco e falei, eu falei sobre larva, ele falou, falou, eu falei, puta, e aí, enfim, larva vulcânica, e eu fiquei assim, a minha sorte que esse dia era só o convidado só pra falar, se fosse um espetáculo, enfim, mas na hora eu saí em choque, porque eu só me toquei muito depois, a hora que eu sentei só, e as pessoas começaram a brincar com isso, eu falei, não acredito, não acredito, aí eu entrei, aí ó, aí depois teve uma segunda chance, eu falei, porra, deixa eu ir, porque tá no nosso, né, deixa eu lá fazer, vou lá fazer outro, porque eu acabei de passar um papelão, o que muita gente poderia fazer o contrário, no sentido de, puta, não volto lá, não volto lá, não volto lá, mas eu passei, aquele foi fora, aquele foi onde doeu. Cara, eu tive duas, dois alunos com perfis muito diferentes, mas com coisas tão, que parece pra pessoa é gigante, pra gente, é parte de você facilitar o trabalho pra que a pessoa melhore, avance, né, tive uma primeira, uma médica, cirurgia plástica, super, super renomada, do Rio de Janeiro, clínica, casado com outro plástico, cirurgião plástico, também uma clínica, família Doriana, dois filhos lindos, império, puta, é clínica, e ela me procurou pra fazer aula, e eu falei, você tá interessada, com qual intuito, assim, você quer trazer, você vai, você quer fazer palestra, o que você tá pensando? Ela falou, não, é que eu cometi um erro, e pra mim, eu pensei, um erro dentro da cirurgia plástica, ela tá vindo pra cá, eu falei, que erro? Ela falou, eu fui fazer um curso de aprimoramento, e de comunicação, e o professor pediu pra eu imitar um frango, e eu travei. Aí eu falei, você tá procurando um outro curso pra conseguir ficar à vontade pra imitar um frango? Ela falou, tô. Sério, assim, ela é super séria, e ela, cara, e ela fez o curso, se entregou, e quase uma coisa simbólica, assim, quando a gente tava no final do curso, eu propus uma cena que era dentro de uma fazenda, e que eu falei pra, eu falei pro parceiro de cena dela, você faz as pessoas, e falei pra ela, e você faz todos os animais da cena. E aí, ela fez, assim, e o enfrentamento dela era em algum lugar conseguir brincar, porque ela era muito séria. Então, num extremo, essa pessoa conseguia, ela queria avançar sobre aquilo que era um pouco bobo, trivial, porque ela não tinha essa liberdade na vida dela, não conseguia brincar na vida dela, então essa era uma coisa. A outra pessoa, que é uma coisa até mais delicada, que era um menino trans, de 16 anos de idade, ou seja, biologicamente entendido como menina, mas se identificou com um menino com o tempo. Na adolescência. É, na adolescência, que já é difícil pra todo mundo, foi procurar minha aula com a mãe, e de repente, não abri a boca, não abri a boca, não abri a boca, ficou seis meses, e depois tava improvisando, lá com o segundo, terceiro mês, tava improvisando super bem. A mãe foi no nosso show com esse menino, e ela veio primeiro fazer uma pergunta meio mal encaixada, assim, ah, você acha que ele tem jeito? Eu falei, óbvio que ele tem jeito, tem todo jeito pra fazer o que ele quiser, num lugar assim de, olha, não precisa avaliar ele sobre isso, né? Mas ele falou, não, desculpa, a verdade é que eu quero só te falar assim, meu filho fala com a gente hoje em dia, meu filho conversa com a gente, meu filho expõe o que tá sentindo e o que tá pensando. No final das contas, esse processo criativo, ele sempre vai ser sobre você colher coisas dentro de você e colocar pra fora. É, como arte pode cair nas graças de um, não cair nas graças de outro, pode ser uma linguagem que interessa pra um performer, não interessa pro outro, mas como desenvolvimento pessoal sempre é uma coisa muito forte, que todo mundo quer de alguma forma desabrochar como pessoa, amadurecer, desabrochar, se conhecer, conhecer a própria identidade, e às vezes a gente tá tão ocupado de funcionar aos olhos dos outros e não consegue muito entrar em contato consigo e falar o que sente, falar o que pensa, e com o criador ele tem que falar o que pensa, falar o que sente, é a partir disso que se cria, né? Então, a improvisação acaba sendo, hoje em dia, um espaço pra que as pessoas possam se conhecer, se desenvolver, vendi o produto, acho que eu vendi um produto agora. Eu lembro do espetáculo que você tinha com o Márcio Ballas, ele lá no Comedians, eu ia direto lá assistir vocês, tinha uns jogos muito legais, não sei quais jogos vocês fazem, tinha um lado do casal que era muito legal, né? Isso, a gente fazia um jogo... Chamava o casal da plateia, não era? A gente segue fazendo, acho que é o único quadro que a gente segue fazendo daquela época, que a gente chama casais que estão há pelo menos 10 anos juntos, e eles vão lá contar a história de como eles se conheceram, e a gente reproduz essa história dentro da improvisação, o gênero chama Life Game, que é tipo, reproduzir a história da vida de alguém. E aí, sempre é incrível, porque os casais estão há 10 anos juntos, eles contam coisas muito cabeluzas uns dos outros, assim, tipo, pô, o que você pode falar do seu marido? Ah, meu marido, ele é meio mentiroso, tipo, o quê? É, tipo, falam coisas assim, e que tem histórias fabulosas que a gente acabou conhecendo no palco, que é tipo, como é que vocês começaram? Cara, a gente começou num acidente de carro, pensei assim, ah, bateu a traseira, foi pegar telefone, comédia romântica, falou, não, tava na autoestrada, no Rio de Janeiro, e vejo um carro capotado e um corpo pra fora. Mano! E aí, pensei assim, essa pessoa morreu? Não, não é ela. Falei, mas mano, o que você fez? Ele falou, não, a pessoa tava desacordada, era uma autoestrada sem nenhuma sinalização, eu liguei pra ambulância, esperei um bocado até vir a ambulância, e a família dela não tava no Rio de Janeiro, e eu fui o responsável por acompanhar pro hospital, e ela ficou na UTI sete dias, eu fiquei, quando a família conseguiu chegar, porque era uma família muito simples, quando conseguiu chegar da localidade, eu não sei qual era, eu, sem ela acordar, eu fui embora, porque afinal de contas essa família chegou, e aí a família, quando ela acorda do coma, fala assim, olha, você tem que agradecer pra um cara, que esse cara salvou a tua vida. E ela, numas de gratidão, assim, vai atrás, se conhece, eles se apaixonam, eles ficaram 23 anos juntos, assim, ou seja, essa história é extraordinária, e aí tu imagina um casal contando isso no palco, a gente tava assim, ó, as histórias são extraordinárias, pro bem e pro mal também, tem pessoas contando coisas que você tem muita vergonha, muita vergonha. E aí, ainda eles continuam, a mecânica é, eles contam a história, a gente ouve e vai reproduzir, mas eles continuam no palco com a gente, como a gente fala, se a gente acertar, a gente dá uma campainha pra eles irem conduzindo a gente, tipo, se a gente acertar, toca a campainha pra gente saber que tá no caminho certo, porém, se a gente errar, a gente dá uma buzina pra eles buzinarem e a gente corrigir, e ali a gente também acaba descobrindo, e a gente é um jogo entre nós e a plateia, já no final do show, que a plateia já tá também envolvida sobre o jogo em si, ah, brincadeira, porque aí a gente levanta bolas do tipo, simples até, do tipo, não, porque a gente volta pra adolescência do cara e fala, pô, não, eu sou o maior pegador aqui da cidade, aí a gente olha pra ele, uma buzina, uma campainha, o que vem já é catártico, porque ele vai assumir que ele é, ele vai falar, não, não sou, ou às vezes realmente a mulher que fala assim, não é não, e aí isso já gera e começa-se um jogo dentro do jogo. Mano, e é maluco a reação, claro que quando a gente faz uma coisa que todo mundo dá risada pelo acerto, porque o cara, o cara tem uma mania de, sei lá, de ser muito organizadinho, e a gente faz um personagem muito organizadinho, e ela aprova, tem uma comoção, mas quando a gente erra, o erro, maluco, é um mistério assim, é um ponto cego, acho, pra todos nós assim, quando a gente erra demais e eles reagem, o público tem uma catarse assim, que é botar o pé no proibido, assim, lá, no extremo, assim, né, o casal super caretinho, às vezes evangélico, e a gente faz um casal que tipo, mano, quer tomar, vamos tomar um bequinho? E eles fazem o que, não, 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 cara, as pessoas ficam enlouquecidas de ver a gente brincando com, colocando eles numa situação que pra eles é inconcebível. Entendi. Mano, até eu ia te perguntar, porque você já fez tantas coisas, né, eu te acompanho há muitos anos, pergunto pra vocês dois, assim, o erro, se existe algum problema, algum, algum acerto gigante na vida, a gente sempre enaltece, qual, das coisas que você fez, assim, como artista, como, sei lá, como produtor, empresário, que foi um fracasso absoluto, eu te pergunto a mesma coisa, porque eu tenho, eu tenho guardado no bolso as coisas que eu sangrei e as coisas que eu, também fui muito bem, o que que vocês fizeram de horrível, assim, falando assim, gente, eu nunca me dei tão mal produzindo, vamos falar de relacionamento, falando de trabalho, assim, o que que vocês fizeram de horrível? Cara, durante a pandemia eu fiz um canal geek, um canal nerd, que eu achei que ia estourar e foi um fracasso, e logo depois eu fiz o podcast. Mas o que que você fez que foi horrível, por quê? Juntei as pessoas erradas, assim, sabe, sim, você fala, vou chamar quatro pessoas, cada um vai fazer um vídeo de um dia, e a gente tem um canal nerd, e a gente vai ter, aí ninguém fazia nada, eu fazia tudo, e não ficava legal, e, pô, foi um fracasso, tanto que ninguém sabe nem desse canal, aí. Mas falando de cultura pop geral, geral, é, de filme, de game e tal. Que você gosta pra caralho. Gosto pra caramba, e falei, putz, vai ser o, vai ser o, me salvar, não tem mais show pra fazer, cada um produzindo pra casa. A pandemia vem a minha tragédia também. É? Porra, na pandemia teve uma que eu falei, caralho, não dá. O, pandemia, ninguém trabalhando, o TJ, grande TJ, que faz as filmagens dos Barbixas, trabalha com, com TV, audiovisual e tal, ele me chama um dia, falou, cara, eu preciso de um diretor de switcher, num evento da, um evento, eu não vou lembrar, não sei se era Graak, Graak, do Câncer, enfim. Ah, não sei, cara. Enfim, um, de uma ONG que... Você tem, tinha que ficar cortando de uma câmera pra outra? Não, não tinha nem que cortar, eu tinha que dirigir. E você pensou por quê? Eu falei assim, é... Não, eu falei, eu falei, TJ, eu não sei fazer isso, não vai, não vai ter. Como? Ele falou, não, é moleza, você vem aqui, te fala, pá, 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 não sei o que. Pandemia, aí que tá, né, pandemia, você fala, puta, era uma graninha ali e tal, eu falei, tá, chamou eu e o Pimenta até, cada um ia ficar em uma, era um evento grande, ia ter dois e tal. E aí, vou lá, vem um dia antes que eu vou te... Eu falei, pá, então vai ter um treinamentinho ali, vamos, vamos, vamos lá, grana, né? Chego lá, um dia antes, olha, entendo, fala, então, você fica aqui, você é o diretor. Aí tem o cara que dá o corte, tem o cara que põe o som, tem o cara que sobe o cenar, que ilumina. É uma equipe, né, que fica ali em cima e você é o diretor e você é a voz também, lá pra baixo, né, na TV, aquela voz que vem do... Tem até o nome, né? Voz de Deus. Voz de Deus. Eu era a voz de Deus, meu Deus. Aí, 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 aí eu falei, beleza, hein, vem aquele... Aí eu chego, aí minha equipe, o Pimenta que tava na outra, tinham duas. Pimenta, amigo nosso, improvisador, ele foi pra uma que o diretor de corte era a brother, que era o Ivan, que também faz os vídeos. Então ele fica ali, na minha eu não conhecia ninguém, ninguém. Então era muito um cara de fora vindo ali, e é isso, não entendia nada. Era muito nome, tipo, corta o CG pro background do fundo 2, que era os negócios que você tinha que falar. E eu olhei e falei, meu Deus, eu sei que na primeiro comando, no primeiro... Já sacaram que você não sabia nada. Eram três dias de trampo. No primeiro problema, eu já não entendi, os caras já olharam pra mim assim. E cada um voltou pra sua voz e falaram, pensaram, né? Agora, bom, já entendemos, vamos fazer do nosso jeito. E aí, rolaram três dias, e eu ali meio... Fazendo de conta. Fazendo de conta. Mandava eles fazendo de conta com o meu Deus, dando os cortes deles, mantendo a luz e tal, e eu assim, três dias assim por dentro, falando assim, meu Deus. Por quê? Por que que eu escolhi isso na minha vida agora, pandemia, vou pro Canadá, vou mudar essa porra. Mas foi muito, eu saí lá, eram dez horas o dia inteiro, e os caras... E é isso, sem respeito nenhum dos caras. Mas até que dá a volta, porque três dias depois você vai... Os caras meio que ficam no dó, e você vai... Os caras ficando com dó, no dó, é horrível. Os caras cuspiram no meu rosto, ficam na boa. Foi horrível, cara, essa sensação. Lembrei-se esses dias, também fui me meter onde barato que eu não fazia ideia. E também fiz o treme-treme, né? Ah, você fez o treme-treme, maluco. Sucesso. Puta que pariu. Mas olha só, ele... Pode não ter sido uma coisa que você gostou, mas ele é... Na multishow ele é bem de número. E é bem, cara, de número. E é bem, é bem, não, ele ficou várias temporadas. Não, não tem nada, foi uma experiência, foi o único personagem com bordão que eu fiz. Como que era o bordão? Dá uma palinha pra gente? Dá pra nós aí. Se procurar, eu não lembro, ele era um segurança medroso. Você não lembrou do bordão, maluco? Não lembro do bordão? Sério? É, era um segurança medroso. Ah, pode crer. Era um segurança medroso, que entrava, né? O treme-treme era uma série que passava no... Tipo uma praça é nossa num condomínio. Uma praça é nossa num condomínio, né? Com o porteiro, que era o Gustavo Mendes. Pô, ele é muito bom, Gustavo Mendes. É, ele é muito bom. Era às vezes o Gustavo Mendes e às vezes ele revisava com... Revisava com... Qual é o seu nome dele? O Caruso, Caruso. Cara, eu fiz uma participação desse treme-treme que eu nem vi de vergonha também. O que você fez? Cara, eu peguei um texto de stand-up e adaptei pra um, sei lá, um namorado ciumento. Alguma coisa assim. Só peguei um texto e transformei lá pro negócio. Tinha bordão? Tinha que ter, né? Tinha que ter, né? Tinha que ter. É incrível a experiência do bordão, assim. É muito legal, né? É muito legal. Ela é constrangedora. Porque, assim, o meu era... Eu não lembro. Ai, se eu conseguisse, né? Ai, se eu lembrasse. Ai, se eu lembrasse. Era bem isso. E aí a direção era... Nessa hora você vira, você dá o ai aqui. E se eu lembrasse pra câmera, mas não sei o que. Aí você faz uma, faz duas, faz três. Falando, meu Deus, minha carreira... É isso. Vendo, parece... Fazendo, é meio... É que nem quando morre e fala que passa a sua vida pela... Passa a sua carga. E quando você tá fazendo um bordão, passa a sua carreira pela sua mente. Ai, caramba. Quase isso. Mas, enfim, é, de fato, a experiência em si não era... Mas a sensação do bordão, ela... Cara, você tem que saber fazer. Eu conheci uma galera... Não, é... Que é bonito, né? É, Rodrigo Santana, eu trabalhei muito. Ele dava, ah, não sei o que. E mais... Mas ele até é bordão e nem parece que é bordão. Por quê? Porque tá encaixado, né? Essa coisa de... Hum, te dei mal. Tipo, ele fala de jeito... Meu Deus, cara. Só de lembrar essas lembranças que dão constrangimento. Essas doiças. Essas que doem o osso, né, cara? O jogo dos barbichos de bordão não tinha? Ou eles fizeram tempo? É, os barbichos fizeram tempo e aí tem uma coisa que a gente... A gente sabe o que é bordão porque a gente trampa comédia, vê vários tipos de comédia e sabe que tem essa... O DNA da parada é um personagem chapado, ou seja, ele tem uma característica... É raso, é bem... Ele é bem raso. Unidimensional. Ele é o cara esquecido, ele não é mais nada. Essa pessoa é esquecida. E aí, então, já é como criação, já é um pouco superficial. E ela corta para sempre atestar isso com um bordão. A gente tem isso de uma forma decupada tecnicamente. O público não pensa isso. É. Então, eu acho que os meninos pararam de fazer... Eu não cheguei a fazer isso. É que tem... A escolinha tem bordão. A escolinha tem bordão. A gente fez esse final de semana, mas assim... O bordão é engraçado para a gente. O público não saca, tipo, ah, eles estão tirando barato com o bordão. Eles acham que vocês estão tentando realmente fazer aquela parada direito, né? É. No Lady Night, a gente fica manipulando essas coisas que são uma compreensão técnica. Os clichês. É, os clichês. Então, por exemplo, tem um quadro que a gente já fez várias vezes e que o público, embora ele não pense tecnicamente, ele entende. Então, a gente fez o stand-up drama, que era tipo o Hassoun e a Tatá falando anedota de salão. Piadinha de salão, não era nem métrica do stand-up. Piadinha de salão. Tipo o papagaio, piada do papagaio. Piada do papagaio, só que... O que não é stand-up, a gente sabe, mas assim, era só para ter o... Esteticamente o stand-up, que é o microfone, assim. Só que eles tinham que fazer chorando, fazer muito dramaticamente. Então, é entregar a piada ruim chorando, que aí tinha um blend bom. O público, ele não pensava muito, ah, eles estão misturando stand-up, piada de salão. Ele não pensa, mas ele estava vendo. Outra coisa que o público também não... Também foi com o Hassoun, foi muito legal, que é... Nessas noites, nesses espetáculos de comédia, onde tem alguém interrompendo o teu texto. Eu nem faço stand-up, mas eu sei que... Os hackers. É, uma pessoa que está lá se metendo, falando. Bêbado, é. Bêbado. E aí, eu ia lá fazer o texto, escrito de uma forma assim, bem em lugar comum, porque eu tenho início ao stand-up. Eu estava vindo para cá. É, estava vindo para cá. Se tem uma coisa que eu não entendo, é... É... E aí, a Tatá e o Hassoun interrompendo. Discordo! Perê, 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 perê. E o público ficava vendo alguém sendo inconveniente. Eu acho que esse tipo de coisa, o público, ainda que ele não pensa a respeito, ele vê. Ah, eles estão atrapalhando ele. O do bordão, eu acho que... Por exemplo, a gente até falou sobre isso nos Barbixas. O quadro de bordão deles é baseado na escolinha. A gente não... O público já não é mais um conteúdo popular na escolinha. Ele foi para a nossa geração. Mas, cara, eu acho o bordão uma coisa... Você ser a pessoa do bordão, emplacar o bordão, eu acho difícil pra caralho. É, não... A gente tem uns gênios aí desse tema, né? Mas, de fato, fazer... A sensação de fazer o... É, porque é quase musical a parada. Pá, 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 pá. Vem o bordão. É. Tem que encaixar, tem que... Tem que encaixar, tem que pertencer ali. Por isso que quando passa suave, que é essa afirmação no final, que você não sente. Agora, quando você sente... É, e tinha alguns mecanismos... No último solo que eu tava fazendo, eu tava brincando com os mecanismos meio clichês do stand-up. Por exemplo, falar assim... Nossa, eu era muito maconheiro e... E gay. Não, brincadeira. Eu não fumo maconha. Sabe essas coisas? Você fala duas coisas e desmente uma. Eu era... Puta, eu roubei um banco e... Sei lá, e... E cheirei cocaína. Não, não. Brincadeira, cara. Eu não roubo banco. Aí você fala assim... É ridículo quando a pessoa faz isso, porque ela sempre vai desmentir uma parada. E aí, no meio do show, eu fazia isso e a galera ria, cara. Eu falei, meu, não é pra vocês rirem, mas é uma forma tão fácil que a galera ri, entendeu? Eu falava alguma coisa, aí eu comparava com uma coisa absurda e desmentia a coisa que era mais tranquila e deixava a coisa absurda e a galera ri. Então tem esses mecanismos. Aquela coisa também de show de stand-up, que o pessoal entra no começo e fala, eu vou sair, vou voltar de novo. E quem já foi stand-up sabia. Não sei hoje em dia como tá, mas era muito chato no começo. Mas é louco, porque tem coisas assim que viram clichê, o clichê às vezes é uma ideia que é... Ela é clichê porque funciona assim. Funciona muitas vezes, é. E às vezes você vai brincar com o clichê ou você vai ser o clichê mesmo, né? É difícil, porque... Vocês falaram dos fracassos e eu lembrei de uma parada que... Na verdade eu perguntei pra vocês agora, porque eu também queria contar essa parada que é das coisas que me doem de lembrar. São várias, são várias. Mas gente, doeu... Lembrei de uma também, cara. Doeu o osso, assim, que eu tava muito no início. Eu comecei na comédia sendo um aluno de escola de palhaçaria, de palhaçaria mesmo, assim. E a palhaçaria passa desde a indumentária do palhaço, do circo mesmo, até gente que faz uma coisa mais no teatro, mais sobra, sem nariz, sem a roupa grandona e espalhafatosa, tem todo tipo. E eu estudava essa parada com o Márcio Ballas. E ainda tem um festival no Rio de Janeiro chamado Anjos do Picadeiro, que vem gente do mundo inteiro pro Rio de Janeiro, palhaço da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, da França, da América do Sul toda, pra fazer um encontro de comédia circense. E eu, naquela época, achava que o meu caminho era esse e eu ia participar. Mas eu tinha 22 anos. Tava lá. E aí eu fui pra um evento lotado, assim, nesses festivais mundiais de circo, tem uma coisa que é a noite... os clássicos, que é a noite de gala, que é... as principais companhias do mundo inteiro são convidadas a apresentar um número num cabaré. Então tinha gente de Bruxelas, tinha gente da Bélgica, tinha gente de muitos lugares muito pomposas, fazendo coisas bonitas, coisas difíceis e coisas engraçadas, que era a premissa do circo. Eu, obviamente, não fui convidado pra isso. E a maioria não é convidada, assim, são só os figurões e você vai assistir e num outro dia tem a noite dos renegados, que é o que que é? É uma noite aberta, que qualquer um pode apresentar. E eu pensei, pô, eu sou jovem, eu quero horas de voo, eu vou me inscrever, qualquer um pode... Só que tem um detalhe. E eu já tinha feito aqui em São Paulo, que é, se não estão gostando de você, as pessoas já tiram latinha. Nossa. Vazia. 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 Atiram latinha, que é uma forma de falar, as pessoas podem vaiar, e aí você não acaba seu número, você sai. Eu já tinha passado por uma edição pequena em São Paulo, da noite dos renegados, e eu tinha... Eu não tinha sido vaiado, fiquei feliz e fiquei confiante, que é um problema do jovem. Fiquei confiante. Na segunda vez, em São Paulo, me vaiaram, tiraram latinha, só que eu brinquei com as latinhas e deu bom, pensei, pô, se deu bom, não é bom, se tiver latinha, eu vou brincar com as latinhas e eu vou até o final, porque eu quero aprender. E assim, tinha só um monte de gente, um monte de convidado internacional, e eu me inscrevi no Rio de Janeiro, que já é um capitula pátio, Rio de Janeiro, e se tem latinha, o povo tá bêbado. Se o povo tá bêbado, o povo tá participativo. O povo tava... Eu me inscrevi pra entrar meia-noite e meia, eram três horas da manhã, eu não tinha entrado ainda. Nossa! Eles foram me... E o povo, ruim, 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 ruim. Só que na edição do Rio de Janeiro, tinha um detalhe que eu não sabia. As pessoas lá tiram latinha e, num dado momento, quando você foi gongado, sabendo que os caras não querem sair, entrava uma mulher circense, assim, forte pra caramba, com uma máscara de bicho, numa bicicletinha, pra ir lá numa coisa brincalhona te tirar. E só que eu não sabia disso. Não vou te falar. Ninguém falou. Então, deu três e meia da manhã e eu fui com toda a ingenuidade do jovem, comecei meu texto, comecei meu número e as pessoas... Sai! Lixo! Já tava ruim aí, já tava assim... Porcaria! Sai! Porque as pessoas brincam de gongar mesmo. Só que elas estavam pegando pesado comigo também, já não era... Não tava indo bem. Já tava três e meia da manhã, todo mundo lêbado. Porcaria! E aí eles começam a gritar... E a mulher naquele dia tava com uma máscara de gorila. E começaram a gritar. E eu tinha um blecão na época. Começaram a gritar... Macaca! Macaca! E eu pensei... Ai, cara! E eu pensei... Pô, galera, tá sendo racista aqui comigo. Mano! Eu vou peitar essa galera. Falei... Eu vou ficar até o final! Numas de... De agora... Agora eu não posso sair, velho. Só que entra... E eles estavam se referindo... Aquela mulher gigante... Uma portô de circo... Portô é a pessoa que segura as pessoas nas manobras lá. Então ela era muito forte. Ela entra na bicicletinha e vem me tirar gentilmente. E... Macaca! E eu pensei assim... Eu não vou sair pra essa racista de jeito nenhum. Mano! Eles estavam chamando a mulher. E eu pensei... Não vou sair... Não vou sair... E ela veio me tirar pela mão e falou assim... Não acabei! E ela veio me tirar e não acabei. E os caras do circo... Todos os caras grandão... Entraram numas de... Vamos dar umas porradas nesse cara. E eu achei... E eu ali... E aí... Olha o limite. Atiraram uma mesa de plástico, velho. Não satisfeito com o latinho. Atiraram mesa de plástico. Pra isso você não tava preparado. Mano! Aí eu comecei a assustar... Porque eu também vi os caras me olhando com uma cara feia... Só que ele... Ela foi muito gentil comigo. Porque ao invés de deixar a galera me dar porrada... Ela veio por trás de mim sem a bicicletinha. Forte, mulher. Ele pegou pelo pescoço... Me dobrou assim... E começou a me sarrar... E a galera... É macaca! Aí quando... Aí você entendeu. Eu levando os cutucão... Olhei pra gorila e falei... Ah, é ela que é a macaca. Mano! Eu saio assim, velho. Ai, cara! Aí você entende tudo. Mano, eu entendi tudo. Que eu tava... Ninguém tava sendo racista comigo. Tavam chamando a pessoa que tira gentilmente a pessoa que fracassou. Tava todo mundo bêbado. Os caras me olhando com uma cara de... Meu, você não apanhou por pouco. Porra! Eu lembro... Eu tava namorando uma colega de aula na época... E ela chorando... O que fizeram com você? E eu assim, ó... E eu assim, meio tremendo... Meio assim... Caramba, quase apanhei! Quase apanhei! Aí veio um cara que eu adoro, que é o diretor, que é o Hugo Pozzolo, que é dos Paralapatões e tal. Ele viu o que tinha acontecido e falou assim... Você não foi engraçado. Você não foi bom. Mas você foi palhaço. Aí eu pensei... Porque eu tinha fracassado e eu tinha atravessado o fracasso. Porque ele viu que eu não tava entendendo. Todo mundo viu que... Eu acho que eles aliviaram, porque eles viram que... Ah, tá. Que esse cara não entendeu o jogo. Porque eu tava me relacionando em algum lugar, até falei assim... Que eu não ia me dobrar pra racista, alguma racista assim... Eu não ia me dobrar, porque tava um... Primeiro, eu achei que era racista e homofóbico. Que era tipo macaca. Eu pensei... Mano, eu não vou arregar pra esses caras. E eu tava achando um monte de gente preta falando comigo macaca. Cara, que gente bizarra. Não é possível que o racismo tá nesse... E não era nada disso, Hugo. Nada disso. Eu saí assim, mas eu aprendi. Acho que ali foi o poço. Ali foi o fundo ali. Porque eu... Nunca me agrediram no palco. Física de uma mesa. Mas a gente tá correndo na mosca, tá indo muito bem. Tá lotando, tá do caramba. Ô, tamo feliz pra caralho. Os nossos amigos barbichos nos recebem lá. A casa tá cheia. Sei lá, a casa recebe 270 pessoas. Casa cheia. Tamo feliz da vida. Só que a gente começou esse projeto... O projeto tem dois anos e tanto. E a gente começou a pilotar ele, fazer, no Rio. Ah, tá. E o Rio não é, assim, o paraíso do teatro. É o contrário. É uma merda fazer teatro no Rio. E a gente começou a fazer no Rio Retro Comedy Club. Que nos recebeu super bem. Mas tava no início. Então, ninguém sabia que aquilo era uma casa de show de comédia. A gente tava fazendo, assim, o nosso show de comédia. Primeira vez tinha 14 pessoas. Um show de improvisação de uma hora e tanto. E aí, cada dessas 14, meia dúzia era que a gente angariou no bar da frente. A gente chamou gente, ou seja, 14. E como gente que a gente chamou, ou seja, tinha um barzinho na frente ali. Ah, você vai ter um show, uma panfletagem da produção e tal. Vem cá. E aí vem o perigo, né? Aquelas coisas, assim, que o cara já não quer vir. A gente quer, sei lá, oferecer alguma coisa de graça pro cara tá lá. Eu sei que já tinha pouca gente. Já tava ruim. Isso nos contaminou. A gente tá mal também. E uma mesa começa a trocar porrada. O quê? Mano, a plateia começou a trocar porrada entre eles. E a gente tentou fazer comédia no meio daquilo. E o PC é simples, cara. Começou uma gritaria. Que a gente... Tá louco, né? Porque o show de comédia... Às vezes a gritaria do público, você não sabe. Os caras tá zoando. O cara tá brincando. Já tinha uma anterior dessa aí, que o cara... A gente fazia uma cena de casal e o cara... E o cara no meio... Eu tentei! Meio chorando, meio bêbado. E a gente fazia uma cena de casal. Do casal mesmo. Ela me deixou! E o cara fala... E aí, do palco, você sempre faz assim, meio... Tá bom, não vou dar muita bola, porque senão o cara vai crescer. Não vou diminuir. E aí, nesse caso, foi isso. Começou a rolar um negócio e você não sabe. O cara tá brincando, tá zoando, mas daqui a pouco desenvolveu pra porra daria. E aí, levantaram, começaram, a mulher começou a separar. E a gente fazendo... Agora, o jogo do não sei o quê! E eu pensei... Meu... Isso aqui é pra malhar a alma do cara. Você só cobre se é a sua vocação quando você atravessa um dia desse e volta pro palco. É isso. Quando você come merda e volta pro palco é porque é sua vocação mesmo, né mano? A gente fez um show que era assim, cara. Tinha um pagode depois da gente e tinha comédia. E eu também tava nessas grandão, né? Tinha feito outro show e tava chegando lá e tava o Banguela, tava o Donato e tal. Os caras falaram... Meu, a galera tá cagando pra gente, tá... O pessoal falando alto, não sei o quê. Os caras afinando instrumento atrás do palco. Atrapalhando tudo. E eu falei... Não, cara, deixa comigo, né? Aí, é que é safado. Pô, cheguei lá, meu, que falta de respeito com os comediantes e tal. E não sei o quê. Vocês querem comédia ou pagode? Todo mundo... Pagode! Cara, eu nem fiz meu show. Tá bom, então. Pagode com vocês. Com vocês. Você sabe quando você tem tanta certeza, cara? Isso que é o problema. Eu falei, não, os caras vão querer. Agora... Você trucou, botou os caras na parede. Os caras falaram, não, pagode. Que comédia. Que comédia. É. Até porque a gente pegou também essa fase do que a gente falou lá. O bar lá, em algum momento, ninguém comédia. E eu já atravessei essa. Você deve ter atravessado também. De colar nos bares que as pessoas não sabem. Já teve essa... Então lá, eles não sabiam o que ia ter. Eles foram lá pelo pagode. Eu já fui em que não sabia. E você fala, hum, essas pessoas não sabem. Você vai num show de comédia. Essas pessoas não sabem que vai ter comédia aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Mas aí, acho que já se criou uma educação do público. De, no mínimo, não quer, levanta e vai para o outro ambiente do bar. Não atrapalha. Não atrapalha. Mas, nossa, no começo, eu já fiz show também. Happy Hour da sexta. Porra, casa cheia. Lá no começo. Eventos você se ferra muito, né? Eventos que a galera está comendo. A gente já fez uns difíceis. Mas a gente também já reverteu situações. Tu fala assim, ninguém vai ouvir nada. A gente, por ser improviso, você consegue mudar um jogo, por exemplo. Fazer um jogo que traça a galera. O improviso tem essa coisa de dizer assim. Tá bom, o tom deles é esse. Vamos para esse tom aqui. Que eu acho que para vocês é um pouco mais duro. Porque vocês têm alguns textos, mas são os textos, né? Enfim, a gente lida bem, mas a gente já... O Balas, o Balas, a gente faz muito evento com o Balas. Eu faço com o Álvaro, que a gente já falou aqui. E a gente faz um... Sempre que a gente vai no evento, a gente fica ali para ver se a gente vai entrar no top 5 piores eventos da história. E aí tem alguns, né? Tem o top 1 para mim. A gente foi fazendo o Teatro Jota Safra. Para os alunos do colégio, que é um colégio ali, né? Há 15 anos, etc e tal. Alunos. Saindo da sala. Tipo, no meio da aula quase que é. No meio da aula vai ter um teatro ali, vamos. Ah, vamos lá. Vem a molecada. Nossa, uns 200 alunos. Não sei o quê. E aluno de 14, 15, desinteressado total. E você está ali, você está no intervalo, né? Não é melhor quando você está na escola do que você ter uma... Não vai ter aula agora? Vai ter... Ah, nossa. Você sai da jaula. E você está ali. E eu lembro. E é isso. Era o evento do Balas. Ele nos convidou e tal. Então o evento, quando acontece isso, geralmente ele toma a frente. E é isso. Esse é o número 1, que é. As crianças indomáveis. E as professoras... E a gente apresentando. Bom, agora o próximo jogo... Serginho, senta! Senta-se, senão vai vão... Gritando. E aí a gente meio ali conduzindo e tal. A ponto de uma hora abrir mão do show. O Balas e eu, Álvaro, do meio do lado, esperando. E o Balas começa a dar bronca. E tentar fazer, dar a volta. E tentar fazer um joguinho com as crianças. E que não é tão criança. Cara, desesperado. Eu lembro dessa... E eu só com... Eu lembro de ficar com o Álvaro. Aquele que o pé dentro do tênis faz assim, né? Você fica com... Nossa! Sabe quando você fica assim, assim? Sei, sei, sei. Os dedinhos, assim... Mas teve uma outra situação. Essa, acho que eu não contei. A gente conta... Eu não sei se você sabe dessa. A gente foi fazer um evento outro dia. No hotel, na praia e tal. E tá lá a galera. O cara que nos contratou fala com a gente. E aí... Aí tamo lá no meio do show. Até ok de plateia. Não é um problema das crianças. Mas em algum momento... Eu tô aqui esperando, né? Também a mesma coisa. Balas apresentando. Eu ali com o Álvaro esperando. Ele tava explicando. E aí chegou um cara. Que é o filho do cara que contratou. Chegou do lado do palco. É normal até. Ele vem falar uma coisa no meu ouvido. Ele chega no meu ouvido e fala... Fala pro Balas que eu vou entrar pra fazer a próxima. Hã? Ai! Eu falei... Oi? Não, fala pro Balas que eu vou fazer a próxima cena com vocês. O próximo jogo eu vou fazer. Fala com ele. E aí eu falei... Meu Deus. Mas ele era o contratante? Ele era o filho do contratante. Eita. Molecão. Já devia ter tomado alguma. Ele se sentiu... Ele viu acontecer ali. Ah, isso eu faço. Isso eu faço. E aí ele vem no meu ouvido. Balas lá tentando. Quando não tava tão simples o evento. Porque geralmente é mais difícil mesmo. Pessoas conversando. Dá balas ali. E ele vem no meu ouvido falar isso. Eu falo... Meu Deus. E agora? Eu falei... Não vou conseguir avisar o Balas. Eu falei... Putz, vou falar pra produção. E aí a produção... Eu falei... Não, não. É que assim... Não é assim, né? E ele... Não, não. Aí ele sai. E eu fico assim... Caramba. Ele só veio... Não é que ele perguntou. Ele falou... Eu vou. Eu vou. A próxima eu vou entrar. E aí eu falei... E eu aqui... O Balas ali sem saber de nada. Eu falo pra produção. Eu falei... Produção. Ó. Aquele cara me falou que vai entrar no palco na próxima cena. Eu não sei o que fazer. Fica de olho. Nessa situação aí vem o que? O Balas do lado. E entra no jogo e... Eu falo... Balas, Balas. O cara ali está falando que o Balas tira o microfone. Não sei o que. E tem que falar pro Balas. Fazemos a cena. Na tensão. Eu aqui de olho no canto. O cara... O cara meio empolgado. Eu vejo ele empolgado. Aí eu vejo ele cair a ficha. Graças ao bom. Senhor. Cair a ficha de talvez não fosse uma boa ideia. Tão boa. Eu vejo ele apagando um pouco. Eu vejo ele não sei o que. Vejo ele dar uma movimentada. Vim perto. Falei... Meu Deus. Ele vai entrar. Não sei o que. A produção já dá uma cerceada e tal. E volta. Acaba. Ele não entra. Pela glória do Senhor. Mas foi uma cena. E eu lembro. Pô. O cara vindo te comunicar. Que vai fazer. Tipo um cara tá vendo um jogo do Santos. E o Balmeiro diz assim. Ó. Ó. Avisa pro Muricy que eu vou entrar. Eu vou bater o peraço. É isso. Nesse tom. Avisa que eu vou entrar. E sai. E fala. Que? É um sancho. A gente passa umas maravilhas. Essa foi. Eu me lembro essa. Falei. Caramba, Balas. Aquilo lá. Porque também tem isso. O Balas nem tava sabendo. E só eu tava com essa informação. Só eu recebendo a informação do Bora Brother. Depois eu ia entrar e falar um. Oba. Ô. Troca. Não sei o que. Falei. Caramba. Que bizarro. Essa. Essa. Porra. Essa confiança também é admirável. Bem admirável. Mas é que, mano. Tem que ter uma cultura de ver. De ver teatro. Assim. De entender. Ah. Vou assistir um negócio. Porque quando as pessoas sabem que você tá brincando. E a gente ainda pede participação. Pessoal. Ah. Posso entrar. Por que que não posso entrar? É. Lá, né. A viagem, velho. É. Total. E depois. Aí acaba o evento. Depois os caras meio conversando ali. Daí você descobre qual que é a grande parada. O. Meu sonho era fazer teatro. Ah. Claro. Porque eu fazia. Porra. Isso aí. Você fala. Olha. Tem uma questão aí. Bem. Bem. Mal resolvida. Bem. Para a terapia resolver. Porque é o evento do pai dele. Acho que esse cara. É o evento do pai dele. Porra. Eu não posso entrar e fazer o meu teatro. Mostrar para ele. Que eu podia sim. Ser o rator. Eu falei. Cara. Terapia forte no brother. Mas essa situação bizarra de evento. O evento tem dessa. Mas no palco de um show próprio. Tem muita interação. Também. Às vezes. De atrapalhar. O brother beba do outro dia. É. Mas eu acho que os bebas. A gente consegue segurar. É mais fácil. É. Você consegue dizer assim. Amigão. Obrigado. Mas daqui a gente segue. Fica tranquilo. Você pagou para assistir também. Não quero abusar de você. A gente inverte. Inverte. Está tudo certo. Eu fico sempre pensando nessas coisas. Quando a gente se equivoca. É tipo. Pensando. Precisando de dinheiro demais. Assim. Aí. A gente tinha feito. Algum projeto no teatro. Que a televisão. A Band gostou. E chamaram. Eu e a Mari Armelini. Olha. Um projeto muito legal. Aqui na Band. Coisa nova. Muito boa. Tipo. Televisão. Mano. A gente não tinha feito nada ainda. Televisão. Vamos lá. Vamos lá. Era para narrar a pegadinha. Nossa. Mano. E a gente aceitou. E a gente nunca tinha tido um contrato. A gente pegou um contrato. E a gente ficou meses. Dizendo. Ih. Olha lá. Uh. O cachorro pegou. Tipo. Meu Deus. Ficar meses passando vergonha. Meses passando vergonha. Meses passando vergonha. Porque no início tem essa coisa meio errática. Assim. Você vai meio que pegando tudo. Ah. Não sabe fazer. Não sei. Fazer tal coisa. Você não sabe fazer. Você demora um pouco até essa coisa. Não. Isso aqui eu me preparei para fazer. Posso fazer. Não. Isso aqui. Não é sobre experimentar. Algumas coisas você não vai poder experimentar. Ou não. Chamaram outro dia para fazer um. De chamar outro dia para fazer um mestre de cerimônia. Ah. Mestre de cerimônia. É. Que nem os mestres de cerimônia. Como é que vai ser? Bom. Você vai ser assim. Vai ter a equipe da empresa tal. Que eles vão de São Paulo para Joinville. E depois uma outra que vai de Joinville para Curitiba. E depois Curitiba-São Paulo. Pessoas diferentes. A gente quer que você no voo. Faça um mestre de cerimônias. Ah. No voo. Ah. Faça um mestre de cerimônias. Eu falei assim. Que? Eu falei. Primeiro que já está errado o termo. Eles querem talvez um animador. Uma animadora. Um stand-up que tem um texto para se manter ali. Falando minimamente. Agora. E eu falei. Meu Deus. Eu falei. Não. Isso aí. Acho que é muito. Não é? Imagina. Aí eu fui pegar um voo depois. Mas imagina essa situação. Levantar e começar. Levantar e começar a interagir. E provavelmente a galera está separada. Porque eu falei. Se a galera fechar do fundo para trás. Você se levanta ali. Ei galera. Avião. Pá pá pá. Interação. Eu fiz muita recriação. Então. Saída de. Ah. É dinâmica. Vou fazer animação. Não vou fazer. Mas eu falei. É capaz de chegar lá. A galera está toda espalhada. Sabe. Ah. A empresa. Cadê? Quem é da empresa? A empresa X. Está toda espalhada no avião. E você tem que fazer. Porque não é. Isso é um avião fretado. É. Só. Você vai fazer meio que para todo mundo. Vai pegar a galera que está viajando. E vai ficar fazendo graça. Num pé no avião. Mano. Mas o que é foda. É que tem coisa boa. Que aparece dessa disponibilidade também. Que tipo. Vamos fazer esse bagulho aqui. Porra. Eu lembro de. De a gente. Claro. Está dentro do escopo da improvisação. Mas assim. Tem um detalhe pomposo. Porém. É muito do nosso nicho ali. A gente já participou de alguns mundiais de improvisação. A gente já representou o Brasil. Como a seleção brasileira. Com o Ballas e o elenco do Jogando no Quintal. Fez ali a seleção brasileira. E a gente falava espanhol. Pessimamente. E a gente ganhou o mundial de improvisação na Colômbia. Dos colombianos. Então teve uma coisa. Olha. Ganhamos um mundial de improvisação. Um mundial sim com seis países. Que tinha 180 países. Mas existe essa tradição. De terem um mundial francês. Mundial inglês. Mundial espanhol. Mundial canadense. Mundial sul-americano. Enfim. Tem alguns. E a gente foi muito bem na Colômbia. Pô. E a gente estava ali um pouco. Igual o vôlei. Vôlei tem um monte de mundial. Não entendo nada. É. Vôlei tem supercopa do mundial do vôlei. Vôlei campeão nato mundial. Copa do mundo. É o boxe também. Tem mil ligas de boxe. Você vai ver o cara campeão mundial. Desce, desce. Mas desse não. Então é mundial. Que mundo é esse. Se fosse do mundo. Não tem vários mundos. Tem um mundo. Mas enfim. A gente participou. E foi bem. Claro que a gente não estava desavisado. Mas aí. A gente foi para um festival na. Madrid. Na Espanha. Meu espanhol é um pouco melhor que o meu inglês. Meu inglês não é nada. E meu espanhol é de turista. E aí. O Balas falou. Pô. Participa. Você participa do. Participa do evento tal. Que vai ter. Eu falei. Puta. Balas. Eu estava namorando na época. Passeando. Ah. Acho que eu só vim assistir. Balas. Cara. Participa do evento tal. Eu falei. Puta. Quando eu descubro que o evento tal. O evento tal é o mundial individual. Ele me convida para participar de uma convenção que chama Mister Impro. Que era tipo a pessoa que é o melhor improvisador entre quatro improvisadores do mundo. Entre franceses. Americanos. Ingleses. Espanhóis. Uma galera de. Eu pensei. Eu malei. Eu falo espanhol. O que dirá. Como é que eu vou jogar com os outros? Eu ganhei. Ué. Mano. É porque assim. As pessoas ficam tão cúmplices do brasileiro que fala mal espanhol. Não fala inglês. E brinca de francês. Que eu estava muito na moral. Que era a parada que o inglês lá falou da gente. Que é. A gente tem um. Uma tranquilidade no fracasso. Estava todo mundo muito tenso. E eu pensei. Eu que não vou ganhar. Né. Eu sou o pior. Hispanoablante do rolê. Não falo inglês. Não falo francês. Não falo nada. Eu ganhei. Mas não. Mas de. De entrar relaxado. Entrar assim. E de ser. Sabe fazer isso. Eu falo. Eu improviso no Brasil. Vou improvisar aqui. Cara. E aí eu ganhei um Mister Impro. Mas tem essa tradição. Por exemplo. O Elidio Sanna ganhou esse Mister Impro no Chile também. Quando. Num outro evento no Chile. Eu vi um inglês ganhar. Por quê? Porque tem um. Uma simpatia da pessoa mais frágil do elenco. É quase um Big Brother. Mas se eu já acertar convite. Você falou do Elidio. Só um ponto. Do convite. Que eu falei para o Elidio essa semana. Convidaram ele para fazer a novela da Record. Ah é? É não. Faz um tempo já. Convidaram ele para ser. Bíblica. É. Bíblica. Seu núcleo cômico da novela. E ele não topou. E eu falo para ele. Eu falei. Você fez um serviço. É. As nossas amizades. Porque ter um brother. No núcleo cômico. De uma novela bíblica. Meu. E assim. Ele não me falou isso. Você não te falou? Não. Como que o cara perde uma chance dela? Como o pé? Meu Deus. Eu iria. Não. Já tenho. Dá para fazer um. Dá para fazer um doc. De você gravando novela. Bíblica na Record. É. Núcleo cômico. Núcleo cômico. Os cariocas. Os gaúhos. Os gaúhos. Nossa. Eu ia amarradão. Mas perdeu a oportunidade. Tu aceitaria? Aceitaria. Aceitaria? Aceitaria pela história. Imagina. Tem para contar isso para os seus filhos. Imagina. Se eu fiz uma novela. Qual que era? Eu era o. Já. Já. Seis. Já me seis. Ele era o amigo do. Amigo engraçado do Josué. Não. O amigo engraçado de Jesus. É muito bom. Tem um livro disso. O Primo de Jesus. É bife. A história do primo de Jesus. É um livro. Nossa. Ficção. Ficção. Isso. Mas é mesmo. Luga. Porra. Imagina ser o primo engraçado de Jesus. Porra. É muito boa essa ideia. Muito bom. É muito boa essa ideia. Ô Paquito. Manda uma pergunta. Para você fazer um xixi aí. Manda. Manda aí. Ó vamos lá. Prazer poder falar sobre um assunto que é do interesse público né. Todo mundo sabe que a hiena tem problemas. E todo mundo tem a sua própria hiena em casa. Que é muito louvável. A gente precisa acompanhar. Pet. Pet é o animal que você gosta de cuidar. Que você gosta de ter. Que você gosta de amar. E por que não amar uma hiena? E tem muita gente. É uma coisa assim. Cachorro já está em queda. Gato ninguém aguenta mais. Porque o gato já não gosta de você. A capivara e o porquinho estão ali. A hiena é o novo pet. Até porque ter um animal pet que ri para você. É maravilhoso. É maravilhoso. A gente gosta muito de dividir. Ah você viu. Parece que está rindo. É esse bicho que parece que está rindo. A hiena não parece que está rindo. Ela está rindo. Ela está rindo. Pô é retribuir um amor e carinho. É esse que é o ponto. Quando é que ela para de rir? Quando ela tem um problema na uretra. Exato. Porque assim. A hiena é um animal que ri gratuitamente. Sobretudo quando vai te atacar. Mas quando ela não te ataca. Ela segue rindo. Mas se ela está com a uretra obstruída. A única coisa que faz ela parar de ir. É a chamada cistite. Hienica né. Cistite hienica. Que é muito comum. A coisa da ração seca é difícil para a hiena. Porque ela está acostumada a comer búfalo. Comer girafa. Comer rinoceronte. Quando você vai ter que dar ali um pedigree champ para a hiena. É. A comida seca. A ração seca. Ela seca muito a uretra. Isso. Mas eu já comi muito tempo ração. Seca mesmo. E aí. Você tem que fazer o que primeiro? Fala para o tratamento. Mesmo assim. Como identificar a pessoa de casa. Já que eu fui no banheiro e voltou. Especialista em urologia de hiena. A gente falou um pouco sobre o tratado da hiena. Mas agora quero fazer a parte prática mesmo. Como você identifica um problema na uretra da hiena? Primeiro sedar a hiena. Porque se você mexer no peru dela. Viva. É muito difícil você voltar dessa experiência. Ela vai rir ainda mais. Ela vai rir, mas vai te morder. Vai te morder também. Você ceda a hiena. Você primeiro faz uma raspagem tranquila. Se você tiver uma faca de pão. Uma coisa assim. Você raspa. E você tem que fazer uma coisa que é um pouquinho inconveniente para o animal. Que é tipo. Apertar um pouco a genitália. E perceber se a uretra está com uma tampinha. Uma tampinha na carninha. Se tiver. Tampinha é o nome técnico. Tampinha é o nome técnico. A carninha é popularmente chamada. A tampinha. E o que você vai ter que fazer. Você vai ter que pegar um clips. Abrir o clips. Por que o clips? Explica. Por que não um material cirúrgico? Um clips. Só porque tem uma explicação. A pessoa às vezes fala. Poxa. Vai fazer isso com clips. Um material de papelaria escritório. Por que não? Esse é o ponto. O clips ele não era de material. Ele não era de escritório. Não. O clips ele é. Anteriormente. Um material cirúrgico para pets. Isso. E depois assim. Como passaram a querer humanizar os pets. Pararam de usar. E botaram no escritório. Mas. E aí desumanizaram o clips. Desumanizaram o clips. Desumanizaram o clips. Desumanizaram o clips. E ele. E assim. O formatinho do clips. Aquele que é uma casinha. Ele desdobrado. Ele faz exatamente o caminho da ureta do animal. Da hiena. Da hiena. E aí você. É como se você. Não de qualquer animal. Porque as vezes o pessoal está em casa agora. Olhando e querendo fazer um tratamento. Em outro animal. O clips só vai servir na hiena. Que é. Como o Marco falou. O tamanho certinho. E a gente não está com a hiena aqui. Porque. Por motivos do Ibama não ter permitido. Mas assim. Se você imaginar. Vamos imaginar a genitária da hiena. E você imaginar. Então imaginar. Acho que ela não conhece o coletivo. Todo mundo pensa. Todo mundo pensa. E você passar. Se ela ser dada. Começa a rir. Ela está curada. Exato. Porque você toca também. O colo da bexiga da hiena. Através do clips. Bom. Essa é a contribuição que eu tenho a respeito. Para o internauta que perguntou. Qualquer mais dúvidas. Você pode ir no meu consultório. Que é. Hiena Happy. Que é. Nosso trabalho de cura de hienas. Eu sigo o Instagram. Hiena Happy. Muito legal. As novidades que vocês têm colocado. Porque hiena tem um universo muito interessante para o ser humano. E o consultório até variou. De hiena Happy para re-hap. Que são só brinquedos de hiena. É. Exatamente. É. Brinquedos infantis para hiena. Se você quiser. Também acessar re-hap. Só que com H. Re-hap. E tem tatuagem de hiena. Que é aquela que não fica há muito tempo. Exatamente. Veio da hiena. Aquela tinta é da bile e da hiena. Isso. A hiena é tipo. Que é a que faz bem. Porque não faz mal para a pele. A bile e da hiena não faz. Mas por isso que faz a tatuagem de hiena com aquela. Com isso. E também ao mesmo tempo fica charmoso. Estiloso. Não. A Sadia está fazendo hambúrguer de hiena. Que assim. O que? A Sadia está fazendo hambúrguer de hiena. Que é tipo. Muito mais gostoso que o boi. Muito mais. E o boi está acabando também. Tem essa coisa da hiena não. A gente tem uma fazenda de hiena. Está crescendo. Aliás. É um investimento que está iniciando aí. Quem quiser. É mesmo. Investir com a gente. A gente está começando uma fazendinha. Teve o avestruz. É. Que já foi. A avestruz não está mais servindo. A gente está pegando esses espaços. Transformando em fazenda de hiena. Hiena farm. .com.br Qual que é o tipo de terreno que é o ideal para a hiena? Reto. É. Porque a hiena. Ela tem uma certa cor cunda. E se ela está um pouco curva. Ela bate com o rosto subindo. E bate com o rosto descendo. Então. O ambiente reto. Terra planada. Que é o formato da terra. É perfeito. Perfeito para a hiena. A terra. Ela é plana? A da hiena sim. A da hiena sim. A razão. Para a hiena. A terra é plana. As pessoas subestimam um pouco essa questão do globo e do plano. Por quê? Porque a terra é o que você quiser, né? A terra. Essa coisa de tipo. A gente não tem que ter acordo sobre como é a terra. Não. É. Cada um tem tipo. É muito pessoal a terra. Pessoal. É. Cada um tem sua terra. Cada um tem sua terra. O da hiena especificamente é plana. É. Entendi. Plano quadrado. Mas não é um plano redondo. É um plano quadrado. O seu xixi fluiu? Sim. Ah tá. Foi tranquilo. Porque eu estou com clipes aqui. Se você quiser. Não, não. Tranquilo. Eu vou fazer um xixi. Vai lá, vai lá, vai lá. Manda aí, Paquito. Ó. O Ricardo perguntou aqui se tem algum tema em específico que seria mais difícil de improvisar e algum que seria mais fácil. Pô, deve ter passado tudo quanto é coisa, né, cara? Tem uma parada sobre o tema bem curiosa, né? No começo, tudo é novidade. Então tudo é tema e tudo é válido. A gente diz assim. Ah, tema. Ah, não sei o quê. Aí chega num ponto que começa meio que a repetir. As pessoas falam muito, né? Sauna gay, cemitério, futebol. Eu lembro, eu vou dar tema a todo mundo. Por que que o pessoal fala sauna gay, hein? Acho que valeria um documentário sobre isso, da improvisação. Teve a época do Ronaldo, né? Do quê? Do Pânico. Sei. Lembra do Zina? Sei. Ronaldo. Dá uma fala um tema. Ronaldo. Tá brincando. Caramba, a gente pegou esse tempo, esse período inteiro. Era, nossa, um transtorno. Fala um lugar. Ronaldo. A galera ria. Porque era divertido, de fato. Mas ficou tanto tempo isso. Mas, enfim. A gente hoje, aí dá a volta de falar assim. Pô, não vamos mais pegar isso. Aí dá a volta, dá a volta. De falar. Não, dá pra pegar. Porque vai falar sauna gay. Aí a gente vai ter uma escolha sobre o que vai fazer com o tema, né? Tipo, ah, vai falar sauna gay? Você pode fazer o empreendedor construindo a sauna gay. Um vendedor passando pra frente o ponto. Pode fazer, de fato, a sauna gay o que acontece ali dentro. Pode fazer o cara da manutenção que foi lá. Pô, a sauna não tá funcionando. Enfim, tem um... Começa a criar. Então a gente deu a volta de aceitar os temas. Que não eram difíceis, mas eram comuns. Então a gente voltou a aceitar. Porque senão a gente vai ficar... Senão vira uma outra coisa terrível que é. Fala um lugar. Sauna gay. Não, fala outro. Futebol. Não, fala outro. Sauna gay no futebol. Não, fala outro. Futebol não é sauna gay? Você fala, vamos pegar logo. Se pegar o sauna gay, vai. O cara vai ficar feliz. Vamos, vamos pro próximo. Mas o nosso show específico, falando de tema, como a gente pega erro, ali tem um negócio... Erros das pessoas, assim, que são... Erros de por quê, assim? As pessoas falam de... Aquela que eu falei do... Vem de um terreno que valia milhões por preço de banana. Mas pode ser também... Achei que a mulher tava grávida e... Esse é um clássico. Esse já é o que... Perguntar do filho e ela só tá acima do peso. É, esse é um clássico. Mandei nude pro grupo da família. Um clássico. Mandei e-mail falando mal do chefe pro chefe. Clássico. Peguei o Uber e o Uber. Esse? Esqueci a chave. Óculos na cara. Ficava procurando óculos com óculos na cara. Esses são os mais comuns. Mas às vezes chegam uns... Por exemplo, mandei meu filho fantasiado de festa junina no dia que não era festa junina. Fala, meu Deus, moça. Imagina o moleque com bigodinho. Imagina o moleque com bigodinho, xadrezinho chegando na escola. E aí a gente... Isso é um prêmio, não um presente. Porque isso já é pra gente... É isso. Imagina, né? A gente vai fazer a cena disso. O que a gente vai escolher? O filho já adulto traumatizado falando com a mãe? Ou o filho chegando de fato na escola de bigodinho? Ou voltando pra casa? Mãe? Poxa mãe, não sei o que. Enfim. O que mais teve essa semana? Cara, a gente fez um... Impliquei... Falei com um amigo meu que tinha falado que o pai dele tinha morrido. E eu falei, não. Não morreu, não. Ele falou, oi? É isso? É isso? Não, é um amigo meu que falou que o pai dele morreu. Eu falei, não. Seu pai não morreu. E era esse o erro. Ele falou... É, ficou implicando com o pai. O pai do broto. Como é que você sabe que o pai... Enfim. A gente pega isso. Transforma. Então no nosso show hoje, a coisa do erro, ele ajudou muito. Porque já vem com um mini setupzinho pra gente. Certo. E aí o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai escolher? O cara mandou um... Saindo... Saindo do treinamento. Bati o meu pescoço na barraca dos camelô. E não sei o que. Aí você fala, pra gente é um prêmio. A gente já brilha e fala assim, opa, ok. Que situação é essa? Cabe a nós ao redor construir. Construir o que vai ser. Esse cara tá vindo de onde? Tá indo pra onde? O que aconteceu? E o camelô? Como é que ele reagiu? Como é que o cara bateu o pescoço? Que altura era isso? Como vai explicar uma marca no pescoço pra esposa? O camelô parece uma desculpa de marido infiel, né? Não, foi o camelô que bateu. Bateu, oi amor? Um chupão no pescoço. Um camelô. Enfim, então os temas pra gente... Estamos falando dos temas. Os temas pra gente, no nosso show especificamente, estão um pouco mais refinados nesse lugar. Mas quando a gente vai fazer Improvável... Bola, bola. Tá ótimo, vem. E até esse timing de... Essa rebatida do... Qual é o tema? Bola, bola. Foi. Pum. É, eu até prefiro quando o tema... Ele já não vem com graça. Ele vem com um problema. Que é o caso do erro. Porque o tema que já vem com graça é como se você tivesse que superar uma coisa que já tá estabelecida. Se há um problema, a gente torna ele engraçado. É difícil você fazer piada sobre uma piada. É. Tá até no Legendade, assim, quando a gente tem um quadro que a gente tá criando. A gente não faz um quadro. A gente não sobrepõe piadas. Você sabe? Então, é... Acho que o tema bom, ele é um problema pra alguém que a gente torna engraçado. Dá um exemplo de sobrepô piada. Sobrepô piada é tipo assim... Rrrrrrrr... Eu vou... Sei lá. Eu vou supor... Tô pensando em alguma coisa que possa ser um bom exemplo. Se a gente conta a história de um cara que foi... Se vem da plateia um tema, que é... É... Fui pedir minha esposa em casamento. E... Coloquei a... Não, porque isso também eu tô com dificuldade de me ajudar. É difícil... A gente pode pegar... O cara... A galera já ri quando a galera sugere alguma coisa, porque é uma piada já... É, tem a de errar o nome na aliança. Acontece algumas vezes. E a galera ri disso. É, mas é que isso não é uma piada. Não é uma piada. É, então... Entendi. Mas é engraçado. A plateia reage com... É reage de outro lugar, né? É piada. O que vem... É que a gente... De fato, a gente... Essas que são piadas... Eu acho que você falou do Ronaldo, né? Quando era a época do bordão do Ronaldo... Ah, é. Eu lembro do Ronaldo. Ah, sim, sim, sim. A gente passou essa fase inteira. Ah, sim, sim, sim. Fala um tema. Ronaldo, galera. É, isso. Aí já é uma piada. Perfeito. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo. Isso já é engraçado em algum universo. Quando chega aqui, é como se a gente tivesse... Ou a gente transforma isso numa história séria e dramática. E aí a inversão é outra. Mas que no geral, o interessante é pegar ou aquilo é nada, ou aquilo é dramático e a gente torna engraçado. Isso ajuda. Porque vocês não podem criar nada que o desfecho é Ronaldo. Porque já ter... Essa piada já veio, né? É, e pra gente também ter um lugar hoje já de nem ser desafiador também. Um lugar de... A gente quer um... Até seria, como eu falei, dar a volta e a gente vai topar um Ronaldo. Hoje em dia a gente faria um Ronaldo, tranquilo. Fala um tema. Ronaldo. Ronaldo? Se todo mundo... Aí o que a gente vai fazer com isso? Aí que tá a grande questão pra gente. Então ainda vira desafiador. Mas, de fato, a gente evita a piada fazer em cima. É, a piada pronta. A piada pronta. Nos erros acontece mais a reação do... E aí o riso. Do tipo, caramba, como é que... Trocar o nome da aliança é um clássico, né? Cara, a gente já pegou uns erros muito bons, assim. Muito, muito bons. Tipo, é... Vivo na fazenda com meu... Na fazenda com meu pai. E meu pai queria que eu assumisse a fazenda. E eu, pra mostrar serviço, fui limpar o canavial. E botei fogo em seis alqueres de cana, sabe? Mano. O cara foi mostrar serviço pro pai, porque ele queria assumir a fazenda do pai. E o cara botou fogo em toda a plantação. Então isso é tipo... Mano. E aí, essa cena, ela não é uma cena engraçada, mas a atenção dela ajuda a gente a fazer uma coisa engraçada. Tem aqui o Paquito, que ele falou que tava em relacionamento aberto. Só que esqueceu de avisar a namorada. Ela falou assim, a gente tá em relacionamento aberto. Não foi isso, o Paquito. Ele falou aqui num programa, né? Foi por aí. Foi por aí. Ela falou, ah, é? Se você não tinha me avisado. É, isso é uma boa, isso é uma boa. Vem muita coisa. O erro, ele deu uma... Pegar o erro da plateia, e a gente pede os comuns, né? É que os comuns, uma hora, se repetem, a gente, de fato, já não faz a coisa da mensagem, nude. Nude pra família é um, meu Deus. Ele falou da grávida. Grávida, a gente fala, grávida, ok. Vamos pro próximo. Aí, quando vem esses específicos que causam essa reação de espanto, de, meu Deus, e agora? Pra gente, é um prêmio, assim. É, eu sempre, um que aparece, que eu não me importo de repetir, assim, não a cena, mas o erro, quando a gente lê, é a pessoa que entra atrasada num velório, não pode ver, tá longe do caixão, porque tá cheio. Ela fica duas, três horas lá velando, ela não reconhece as pessoas, porque provavelmente os mais íntimos estão mais próximos, só que ela entrou no velório errado. E aí, isso, ou a pessoa que vai... Ela chorou pro caralho abrigado. Vai dar um sinto muito e fala parabéns, sabe? Essas coisas assim. É isso de muito, né? Ah, então. É, esses comuns. Quando tem alguma coisa específica, aí ia, tipo, e era, ia descobrir que era do, do, é, descobri que esse velório errado era do vereador da cidade. Aí, 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 aí pra gente é o mesmo erro que se repete tantas vezes, mas quando é o vereador, só fala assim, ok. Ah, tem uma coisa diferente aqui. Tem uma coisa diferente aqui, uma pessoa conhecida ali que, e às vezes acontece, lembra da tocha olímpica? O que? Cara, isso foi muito bom, velho. Puta, muito bom. Você lembra exatamente o Paz, que era... Cara, o cara, o cara, ele pegou um táxi e ele tava atrasado, ele tava, as Olimpíadas no Rio, e ele tava com um problema muito sério, porque pegou um puta de um trânsito, e ele tava muito atrasado, e ele chegar atrasado pro evento que ele tinha um papel muito importante, que nada, nada mais, nada menos do que a tocha olímpica, que seria levado de um ponto a outro pra acender a grande pira, tava no carro, e ele não ia chegar a tempo do corpo do início do... Esse cara, e a gente faz essa cena, que é épica, e que a gente faz, o cara entra no táxi, ele fala assim, ah, eu não tô acostumado a pegar táxi, só pego Uber, ele falou, é, mas vai mais... Mas eu preciso que faça pelo corredor de ônibus, ele falou, não, mas por quê? Ah, porque eu tenho que levar pra tocha olímpica, aí o cara vira o bonezinho, começa a levar, só que ele sofre um acidente chegando perto, o cara voa de dentro do carro porque tá sem cinto, a tocha vira, só que assim, a tocha raspa num poste, ela acende fogo, ela cai no lugar certo, e o cara fica todo detonado, mas ele consegue acender. É, essa é a cena, então tá. Foi uma saga, velho. É, mas é isso, tocha olímpica, ele envolveu tocha olímpica, a gente já falou, pô, legal, o cara derrubou ali, então vem muito assim, inspira, e é doido, porque às vezes também a gente acha que vai inspirar pra caramba e... Morre, não vem nada, que é uma doideira, né, porque também a inspiração vem muito de cada um, né, porque a gente olha e fala isso aqui, eu falo, nossa, eu não... Aí o Marco falou, não, vamos, pum, vai e sai. Esse talvez seja uma das coisas mais mágicas da improvisação, que assim, é que assim, não pode esquecer, né, a gente faz improvisação teatral, a gente faz uma cena teatral, então a gente nem improvisa em qualquer lugar, porque no geral a gente faz teatro mesmo, né, então o que acontece é, às vezes, a gente ouve um erro, que é tipo, foi buscar meu filho na escolinha, botei com pressa ele no carro, continue em casa e percebi que era outra criança, por exemplo. Esse até, eu acho inspirador, mas às vezes a gente lê um erro como esse e eu não tenho ideia nenhuma, e eu penso assim, bom, se eu não sei o que fazer, não é a minha vez. Olha pro teu parceiro, às vezes os dois não tem nada, a gente vai começar do nada, mas às vezes eu penso assim, tô vazio, não tive ideia nenhuma, maluco, quando eu olho pro meu parceiro, ele tá com uma cara de, meu, eu tenho. Aí eu penso, puta, aí é bom demais, você pensa assim, bom, o papel, agora é entender o que esse maluco pensou, ir atrás dele, e até acho que é uma coisa também que conta muito, assim, é, comédia, tem muita história de comédia de dupla, coletivo, de três, ou sozinho, achar um parceiro, você tem que ter gostos parecidos, mas você tem que ter uma sinergia de pensamento também, cara, do cara falar uma parada e você já sabe pra onde a gente vai, ou o contrário, olhar pra cara dele e pensar assim, ele não tem, ele não tem, ele não tem, ele não tem. Ele também não tem, ele também não tem, ele também não tem, ninguém tem nada, mas a gente tá aqui, como se tivesse. É, e às vezes a gente, e às vezes até isso, o público rico, ele tá se dando mal, eu vou pra cena com ele, pros dois afundarem junto, tipo assim, parceiro, você vai assar no inferno, mas eu vou com você agora. Você vai, eu vou com você. Tá, tá, tá. Paquitolas, tem pergunta aí? Ó, é, eu queria saber do Marco, como que era fazer o É Tudo Improviso, que fez parte da minha infância, assim, eu assistia... Chamou de velho, chamou de velho. Ô, infância, cara. Pô, mas o Paquito tem 12 anos também. É, é, é. Não, de fato, pô, cara, era, foi irado, porque tinha uma coisa, até um certo deslumbramento, porque qual que era a onda? Eu comecei muito novinho, fazendo parte de um espetáculo teatral, que era jogando no quintal, que em São Paulo era uma grande sensação, sei lá, de 2002 a 2012, e eu fiquei nesse espetáculo. E aí tinha uma coisa que era muito público em São Paulo, e de repente, a televisão se interessou, depois dos Barbixas estarem na MTV, em produzir um espetáculo, um programa na Band. E eu pensei, agora eu fico rico. Olha que fantasia, né, cara? Achar que... Primeiro, assim, eu tinha... O desenho do pica-pau. É, já. E artes, mulheres... Ah, mas isso acontece, mas acontece as coisas, eu já fiz projetos, eu falei, agora é esse aqui. Agora é esse aqui. Isso aí, aliás, faz parte do trabalho, né? É. Mas é o primeiro, de fato, ele é o maior. Mas é porque tinha uma ilusão, num lugar, assim, de não saber o tamanho do que estavam propondo pra gente. Era uma coisa, primeiro, autoral, que era muito legal. Tinha, na aba do CQC, que bombava de anúncio, olha que ingenuidade, né? O CQC dava muito espaço pros anúncios, que a direção, a produtora determinavam. A gente tava numa outra produtora, com outra direção, e a gente tinha uma relação de não valorizar tanto a procura de um patrocinador. Tipo assim, eu lembro de existir uma certa ingenuidade de não saber que um programa é feito de patrocinadores. Então a gente dificultava ações de patrocínio, porque eu lembro, assim, de uma marca de telefone, de aparelho, querer muito fazer uma ação dentro do É Tudo Improviso. E aí eu lembro da gente super ingênua, dizendo assim, ah, não, no meio da cena a gente não pode falar do telefone. Não, a gente problematizava aquilo que sustentava um programa. Então a gente não era nem maduro pra fazer audiovisual na TV aberta. Só que eu pensava assim, bom, o nosso primeiro contrato já tinha um salário que pra mim era bom porque não tinha contrato, mas eu não sabia que aquele salário era horrível pra televisão. Foi muito bom poder fazer. Eu ganhei muito tempo depois noção de que ter um projeto autoral dentro da TV é muito raro. A gente tinha, sobretudo porque o conteúdo éramos nós improvisando. A gente foi muito na cola do que o Ruslein fez na Inglaterra e nos Estados Unidos que é fazer um bruto maior e editar os melhores momentos. Só que, claro, o Ruslein fazia duas horas de gravação pra tirar 22 de arte. Nossa. A gente no Late Night a gente faz duas horas e 40 de gravação e tira 42 minutos de arte. Ou seja, essa premissa de ser quantitativo e errático é algo que protege algo que é que lida com o jogo. Porque às vezes o jogo dá bom às vezes o jogo não dá bom. Tudo bem. Naquela época eu lembro da gente ter enfrentamentos já sobre o audiovisual e a gente era do teatro. A gente não pensava TV. Tipo, eu hoje faço parte de um núcleo muito maduro em relação a atender os interesses da TV Globo, atender os interesses da dona do projeto, atender os limites e capacidades da equipe e não tem ninguém ali fantasiando é um número que te valida. É um número que te valida. Você tem que ser validado pelos números de audiência e por venda de cota de patrocínio. Você tem que fazer isso na televisão porque ela vive disso. Então eu lembro do choque que foi o romantismo da gente que era do teatro entrar na televisão. Os barbichas faziam parte mas os barbichas eram um pouco mais safos porque produziam o próprio conteúdo na internet. mas ainda assim internet não é televisão. Mas é que se eu vivia algum deslumbramento foi nessa época eu pensei assim agora eu estou na TV e aí você aceita aqueles convites assim você recebe um VIP para fazer parte de uma coisa meio pomposa eu com sei lá tinha 26 27 anos 26 eu achava assim que eu estava no meu máximo e aquela é um projeto indo bem ou indo mal eles acabam. Você não pode se identificar com curva de projeto o projeto tem a vida dele você trabalha para ali bem e você tem que ficar cuidando disso mas acho que tem um amadurecimento do fazer mesmo que é todo profissional vai ter que entender o mercado que ele está inserido e se posicionar bem é um pouco difícil para os artistas porque a gente triangula um pouco com essa ideia de fama com a ideia de ser célebre bem sucedido só que assim o trabalho ele é outra coisa você está ligado quantas gravações você tem que fazer para manter o conteúdo e a frequência que os canais que você faz parte que o YouTube que o YouTube quer e com que frequência como é que o algoritmo te entende como é que você entende o algoritmo tem tanta coisa para além da expressão enfim cara foi um choque fazer sair do teatro para fazer TV hoje eu me sinto melhor assim mas foi difícil mas foi legal não foi muito legal foi muito bom eu participei do do plateia como plateia também tem esse vídeo então fui plateia do Quinta e do É Tudo Improviso foi a maior plateia de improvisação de programas de improvisação mas eu fiz lá a plateia faz o som e lembro dessa também teve essa esse momento é tudo improviso tanto que até hoje ele reverbera mano tem uma parada que é o cinema e as séries algumas delas contam com a premissa do improviso eu recentemente agora gravei uma temporada a segunda temporada de uma série chamada Bem Me Care Bem Me Care ou Bem Me Care Bem Me Care da Warner a Julia Rabello é a protagonista junto com Felipe Abib e a direção de um cara super legal super legal puta diretor diretor ótimo esqueci o nome mas enfim a gente a gente fez uma parada gigante assim que era ele fez ao contrário do que normalmente as séries fazem que é decidir storyboard assim ó isso aqui vai ser filmado daqui vai ser filmado ali no geral já tá tudo decupado esse cara entendia com a gente como era a cena ele deixava muito aberta e as câmeras seguiam um pouco então a gente tinha liberdade de dizer melhor o texto a nossa maneira então mudar um pouco o texto mas assim mais do que isso era tudo muito discutido o que era o processo criativo era mais nosso no geral o audiovisual não é assim né então e tem muitas algumas algumas produções inclusive são feitas de improvisação né aqui tudo tá roteirizado agora agora eu vou falar do chamado central que foi um grande projeto então é improvisado tá tudo escrito aqui tá tudo escrito aqui claro mas eu ia falar disso porque de fato o chamado mesmo ele tinha essa liberdade até meio porque eu fui fazer a série com o Rafinha no multishow primeiro a gente fez pro youtube depois no multishow tinha uma liberdade pra improvisar muito pelo fato de o Dani também ser o diretor e também pela linguagem né a estética de uma câmera na mão uma paródia de programa policial a gente improvisa e é foda porque hoje eu olho e falo caramba quando é que eu vou alcançar isso de novo no sentido de liberdade a gente tinha uma liberdade de improvisar sabendo que a estética ela permite também né porque uma coisa é improvisar você ter uma câmera fechada você ter outra câmera fechada e depois vai pra geral isso limita um pouco em algum lugar mas a gente tinha uma câmera o câmera fazia parte do negócio fazia era um personagem inclusive que vinha com a gente a gente sabia que depois dava pra dar uns jump cut lá e tal e a gente improvisava mas assim era eu nunca sei uma cena que era que foi com com o Dolenz inclusive era uma cena do cara que vinha roubava ele batia a carteira e tal e a gente tava procurando esse cara e a gente não sabia que era ele então ele falou amigo você viu aqui um cidadão batendo a carteira ele falou não vi nada não vi nada do que isso não sei o que e ele roubava a gente enquanto ele e ele fazia um truque tirar o e aí a piada no final a gente dando depoimento aí tava em mim e aí bom a gente não encontrou o cidadão aí mas acabamos aí ele acabou pegando o nosso carro não sei o que bateu a carteira aí vai pro Rafinha quando volta pra mim eu já tô sem sem boné sem colete descalço e a gente fala e sem a viatura e aí beleza a cena era isso o a improvisação foi para é acabou essa parte da cena e tal eu falo putz mas a gente tem que voltar pra delegacia eu tenho encontro hoje eu tenho que não mas a gente tá sem viatura não mas eu vou então vou pegar um ônibus aqui mas eu vou pegar aí a gente anda até o ponto a câmera vem as pessoas no ponto de ônibus as pessoas comuns um time maravilhoso do motorista desse ônibus que apareceu que foi o tempo dele chegar o tempo deu dá sinal eu entro no ônibus descalço meio policial a câmera pega a portinha fechando na minha cara assim era meio seis da tarde o busão cheio e o Rafinha atrás dando e aí enfim aí eu pego esse ônibus e vou embora improvisado tudo nesse nível é uma liberdade muito pra gente era incrível e eu vou embora no ônibus depois eu vejo só a cena o que aconteceu a câmera fica tem a Rafinha fazer uma piada e eu só lembro de eu estar no ônibus depois meio ok a cena acabou tô num busão que eu não sei pra onde vai descalço de policial e falando com o motomotor você podia encostar o motorista encostar ele falou infelizmente só no próximo ponto tá tranquilo tranquilo eu vou aqui e vou e desço longe a equipe lá atrás mas enfim a improvisação nesse lugar cara pra mim foi muito potente ter essa experiência que eu já tive eu fiz bastante coisa eu fiz agora na Globo também o Felipe Jofili que eu lembro o nome dos diretores deixava a gente era um novelê um projeto do YouTube com a Globo deixava também liberdade e eu acho que é uma tendência mesmo assim até falando com o Manguela que foi pra fora estudar falou que lá eles tratam a improvisação no audiovisual de outra maneira como construção mesmo do roteiro em si do tipo vamos fazer essa cena assim vamos fazer essa cena assado ou fazer o que tá no roteiro e depois experimentar outras coisas experimentar agora vamos aqui e depois resolver isso na edição que é um trabalho bem assim tudo é tempo e dinheiro no final das contas porque se você faz duas horas e quarenta de programa e tem como tem alguém pra depois ficar lá olhando essas duas e tirar o fino que no final acho que vai fazer a grande tem alguém tá então aí é o que é o lance a pessoa autoral é ela que olha lá no final no chamado tinha isso também era o Dani que dava não é que jogava na mão no editor ele chegava no final ele fazia escrever era de escrever dirigir e na edição final então enfim o audiovisual nesse lugar a improvisação serve bem assim cabe muito a ter um lugar que assegure as possibilidades porque acho que tem um potencial porque a comédia tem a espontaneidade você é um comediante você percebe que aqui tem uma balinha e não tá roteirizada mas eu vou comer uma balinha e a cena tá rolando e eu vou comer outra balinha e eu vou comer caramba corto comi tudo não tava no roteiro isso de algum lugar uma segunda camada a câmera tava aqui o Barry a série Barry faz isso muito bem vocês já assistiram tá acontecendo alguma coisa aqui e atrás tá rolando uma parada a gente teve essa experiência aqui quando a gente pô a gente ficou bêbado eu, o Ceará e o e o quem que era? eu e o Carlinhos e o o Tute que tá começando agora ele tava na na edição das câmeras ele ficava trocando câmera e o o Carlinhos toda hora ele tomava o uísque direto da garrafa e toda hora eu falava pro cara pra cortar pra ele porque a gente tá falando coisa séria e cortar ele não sacou que a repetição faz parte da piada ele falou não, mas eu já eu já já três vezes já mostrei ele bebendo na garrafa só que eu falei pra ele o engraçado é toda hora você corta pra ele a gente tá falando sobre Deus e o cara bebendo a gente tá falando sobre não sei o que porque a galera tem que entender que a edição também é piada sabe um puta papo sério os dois bêbados e o cara aqui não sei o que e o cara aqui cara então esse lance da repetição do bordão ou do essa coisa se você puxar uma piada lá de trás e fechar ela lá na frente tem vários recursos o lance do regra de três você fala duas coisas certas e a terceira é a engraçada falando assim do eixo do errando na mosca tem uma coisa já que a improvisação ela em algum lugar tá mais próxima da realidade à medida que o público tá vendo duas pessoas inventarem um negócio aqui na nossa cara do que da ficção porque é pouco produzido e em algum lugar até é meio impreciso a gente tá sempre atrás das histórias reais reais que são meio cabulosos assim e obviamente quando o Evandro sempre ficava falando a gente tem que espetáculo nosso a gente tem que espetáculo nosso e eu ficava meio medroso ah não daqui a pouco a gente faz daqui a pouco a gente faz e a gente começou a fazer e uma hora a gente foi investigar as próprias histórias que nós tínhamos que eram histórias de absoluto erro de erro é de erro na vida assim a gente começou a trocar falou de coisa falei de coisa e tem uma coisa mano quem me falou isso foi o Elidio o Elidio a gente tava esses dias juntos ele falou cara não é possível que você ele falou essa história pra mim é muito ridícula eu falei eu não tenho isso pra mim porque eu tava de dentro ele falou mas é ridícula eu falei ok então um dia eu vou contar vou contar agora tive dengue tive dengue maluco eu morava com o Elidio eu e o Elidio a gente morava juntos Elidio dos Barbixas a gente morou juntos 10 anos parceiraço e esse cara viu que eu peguei dengue e ele começou a me dar a força e aí ele ligou pra minha mãe e falou Marco tá ruim tá ruim legal mas precisa de ajuda e que a febre a febre era uns picos assim ó bum e tinha o perigo da dengue hemorrágica e tal e eu tava com o olho vermelho assim minha mãe minha mãe é enfermeira já não trabalha mais com isso é terapeuta mas assim ficou lá comigo ficou e ela eu não lembro qual foi o medicamento mas ela não deu o medicamento e eu comecei a ter assim a febre sumia e eu dizia cara tô ótimo tô novo passava a febre do remédio bum ficava mal e eu começava a dizer cara eu nunca vivi isso eu chorava de febre era uma dor no corpo assim era a gente morrendo na época inclusive de dengue hemorrágica e tava todo mundo meio com medo de qual era o nível de dengue que eu ia ter ali e eu ficava alternando entre ficar bem umas 6 horas e tinha que esperar um tempo pra tomar o remédio de novo e ficar péssimo durante umas horas e umas horas eu chorava tipo e todo mundo meio assustado e mano tinha um jogo da seleção brasileira dando na televisão assim é começar o jogo da seleção brasileira e era aniversário de não sei quantos anos da morte do Senna e eu com muita febre dizendo assim eu vou morrer mano eu vou morrer ele falou calma vai bater o remédio daqui a pouco eu vou morrer eu vou morrer de olho fechado só que os jogadores da seleção brasileira perfilaram pra cantar o hino e em homenagem ao Senna eles colocaram um capacete tinha um ano sei lá 12 jogadores com capacete do Senna e eu tô assim eu olho e faço assim pensei tô delirando a ponto de ver o Ayrton Senna eu comecei a gritar eu vou morrer o Senna vem me buscar o Senna vem me buscar e eu olho pra minha mãe pro Lico rindo eu falei vocês estão rindo eu tô morrendo eu tô vendo o Ayrton Senna vem me buscar eu vem me buscar mano eu pensei cara essa história não é nada demais ele falou não mano você realmente eu vi você diante da da certeza tô morrendo foda comecei a gritar que o Senna tinha vindo me buscar mas boa ideia da equipe aí que fez o Senna os jogadores com o capacete do Senna perfilados aí deve ter pegado uma galera de surpresa alguém deve ter até morrido eventualmente surpresa que isso Evandro e Marcos obrigado demais pelo papo aí vocês não estão não estão livres porque eu sempre termino o papo com três perguntas aí com vocês não vai ser diferente a primeira pergunta escolham a ordem de responder qual foi o momento mais pesado mais difícil mais o pior momento da vida de vocês da vida? é da vida ou da carreira vamos lá da minha vida com certeza minha mãe minha mãe doente minha mãe pegou um câncer teve um câncer na boca nossa né pra onde vida terminar pesadão mas eu lembro mãe né ela tá bem agora graças a Deus mas foi um período de tristeza difícil difícil que é uma parada meio erro médico meio não identificado que demorou pra se resolver mas graças a Deus minha mãe tá ótima agora mas só um período de um aninho entre cirurgia e na semana que blá 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 superamos mãe te amo tamo junto esse foi o mais difícil da vida carreira já falamos aí treme treme né é brincadeira cara momento mais difícil na verdade foi eu fiquei muito mal eu acho que esse momento que eu fiz o projeto de o programa de entrevista lá com o Rafinha agora é tarde eu tive uma coisa muito ingênua assim né que eu cheguei lá pra fazer audiovisual não sacava nada de direção decupagem escrita edição não sacava não sacava nada eu fui num num mood muito errado assim fui num mood de companhia de teatro amorzinho pô e audiovisual é televisão é entregar tudo e cada um cuida do seu e eu lembro de cara eu comecei a eu comecei a entrar em depressão porque eu pensei ingenuidade já pensei é minha última chance não vai dar certo e eu vou eu nunca mais vou conseguir fazer nada e eu lembro de eu lembro de entrar em depressão trabalhando e assim ninguém tinha nenhuma responsabilidade sobre isso então eu ia pra sala eu ia pra sala eu não abri a boca fiquei meses sem abrir a boca e criando várias coisas que nem iam pro ar nunca ia pro ar nunca ia pro ar olha eu tô precisando de uma redatura não tô conseguindo criar coisas apropriadas contrata uma equipe com dinheiro que você possa pagar ou seja eu não soube solucionar o meu problema eu tive e eu coloquei tudo pessoalizei tudo tipo esse batom eu que sou péssima pessoa eu que não sei trabalhar eu que sou incapaz ou seja se existe alguma coisa boa sobre ser artista que é enfim envolver muito o coração no trabalho também tem as vezes uma falta de profissionalismo de entender processo de trabalho e que hoje eu trabalho com várias equipes que eu gosto muito e que tem processo isso é muito isso profissionaliza o negócio mas nessa época eu diante de uma coisa muito importante pra mim que é essa escolha de realização profissional eu entendi que que eu não dava e que eu não ia conseguir e que eu ia ter que parar eu comecei a inclusive pensava assim tipo caramba eu eu não consigo pensar em fazer outra coisa e eu não sirvo pra essa coisa então eu fiquei assim muito deprimido acho que foi um foi um período assim eu fiquei uns fiquei uns seis meses assim em depressão mas é louco porque você aprende demais também com o fundo do poço né e é um fundo do poço assim se tu for ver bem o que que é eu me dei mal num projeto agora eu vejo que aquilo parecia gigante é muito diferente por exemplo da vida é da vida de uma pessoa importante na sua vida aquilo pra mim foi uma tragédia mas eu superei aprendi cresci é isso aí a segunda pergunta não sei se vocês estão sabendo a gente vai morrer um dia vocês estão ligados nesse nesse tá sabendo dessa parte de improvisação que tem na vida que é o final não tem jeito por enquanto a gente tá resolvendo isso aí é mesmo acho que o pessoal tá resolvendo é a busca né acho que eu fiquei sabendo que uma das áreas de pesquisa que você tá fazendo é sobre esse lance de prolongar a vida exatamente como tá esse avanço aí o avanço tá lentamente são pra poucos ainda você vai precisar basicamente dinheiro sim uma vida saudável que também prolongar uma vida de merda não adianta você viver muito e viver mal e ser amigo do Elon Musk ah essa é a parte mais mais difícil ser amigo próximo ah tá tá amigo tipo teu Whats que aí ele vai ele vai te ajudar vai te ajudar são essas três coisinhas aí então a gente vai morrer um dia e esse programa vai ficar um tempinho depois da gente aqui na internet então manda uma mensagem para o futuro aí quais seriam as últimas palavras de vocês o epitáfio epitáfio tá daqui 300 anos tem um pessoal vendo o meu vai ser assim ó eu acho é pouco cabelo mas muita alegria vai tá assim na lápide com a minha fotinha do lado para entender o meu epitáfio é eu não tinha uma puta ideia do que eu tava fazendo mas eu tava feliz é isso aí e a terceira pergunta é o que que o que que vocês pensam durante o banho durante aquele momento antes de dormir que você fica pensando em coisas perguntas na cabeça qual a dúvida que vocês têm hoje em dia dúvida de hoje em dia tem alguma na ponta eu tenho eu tenho eu tô eu tô com 42 anos eu penso assim ser pai ou não ser pai vamos ser pai vamos ser pai vamos ser pai não ser pai mas eu não decido sozinho é verdade mas depois eu pergunto mas essa responsabilidade o que que ela significa eu que quero é socialmente eu fico nessa eu tô nessa nesse momento pensando que eu tenho uma parceira maravilhosa e tal a gente pensa pra caramba claro que a gente já decidiu o que quer mas você fica em algum lugar pensando assim do que que é feito esse momento da vida você vê os amigos são pai você é pai né sou melhor coisa do mundo melhor coisa do mundo longe a outra coisa tá muito longe do que ser pai é é muito longe olha aí caraca isso é um incentivo e essa noite cara aconteceu uma coisa absurda assim que meu filho ele no meio da noite vem pra dormir no meio da cama com a gente e aí fica chutando você não consegue dormir direito que idade ele tem tem seis anos aí minha mulher ela putz eu preciso dormir bem ela saiu e foi na cama dele pra dormir e ele ficou comigo e ele tá acostumado até às vezes eu fico trabalhando até tarde ele dorme sempre com ela então ele tá acostumado então ele ficou bem grudadinho em mim e no meio da noite ele falou papai papai eu falei o que eu te amo eu falei mano cara é um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida e depois ele dormiu eu nem sei se ele lembra que ele falou isso mas foi um negócio assim que eu falei mano da onde vem essa sensação boa cara é mesmo depois eu dormi e falei cara como a vida é boa é um negócio muito louco você não tem noção teu filho assim no meio da noite fala papai o que foi eu te amo e dormiu é muito louco então assim é uma experiência assim que mas não sei se é pra todo mundo né também não sei mas você gosta da atividade pai sim é mas eu sempre soube disso mesmo antes de ser eu sabia que ia ser muito legal é eu tinha essa e o que que é ruim ah cara ruim sabe as coisas ruim da vida que são boas então assim o ruim é mais um começo né o que eu passei até agora são os primeiros meses o nascimento foi complicado tem é aquela é o desespero do primeiro filho você não sabia se ele vai morrer ou não a todo momento você tem que assim cuidar pra ele não morrer é aquela desespero constante tipo se eu desviar ele pode cair depois que passa um pouco isso você entende que é mais tranquilo com que idade passa isso ah esse começo até ele ele ficar sentadinho e tal ele depende muito de você é muito desesperador sabe tudo depende pra você assim é um negocinho muito pequenininho muito frágil quando já vai ficando assim já já em gatinha aí putz mas esse começo assim cara é muito frágil o negócio eu pelo menos ficava com medo assim sei lá tá aí é tipo cair o celular sem capinha sabe bela comparação é celular você compra outro é tem esse negócio ou você coloca uma uma nova capinha uma capinha é eu penso nisso mas não de forma negativa eu penso nisso porque tem uma parada que é não entrar desavisado assim sem julgamento mas eu tenho muitos amigos que foram pais e mães muito cedo dentro da própria diretora eu não tive isso eu tive com a sua idade eu demorei muito porque eu falei não eu vou estar com a cabeça mais tranquila vou estar trabalhando menos até que não é né achei que ia ser mas não é mas eu esperei por causa disso com 30 anos eu cara não conseguia nem pensar em ser pai é não até também eu também pesei que eu sempre quis quando eu comecei quando eu fiz 32 eu pensei bom agora acho que eu pensei alguma coisa em mim não está madura e eu até hoje percebo o que amadureceu amadureceu primeiro assim entender que existe entender as diferenças e respeitá-las dentro do possível e perceber que também começar a pensar num processo que é sobre o que acontece com o casal você começa a ler a respeito do assunto ver coisas a respeito do assunto falar com outros casais perceber que tem uma tempest... nossa bateu uma porta aí eu ia falar tem uma tempestade tem uma tempestade que não é exatamente sobre um casal deixar de se gostar mas tem uma mudança de protagonismo e que a gente sabe por exemplo que o abandono parental ele é o abandono paterno ele é muito presente não só da relação com o filho ou o pai às vezes não aguenta o reggae porque de alguma forma culturalmente a gente está mais condicionado que as mulheres fiquem mais resilientes a essa função ou seja em algum lugar tem alguns espaços em que de sofrimento até eu li uma frase do Lacan eu gosto muito de psicanálise uma frase do Lacan é que a coisa mais difícil num casamento é a vida dos pais não vivida e eu não sei o que é isso porque eu não sou pai mas de alguma forma uma experiência que versa muito sobre o meu desejo e o desejo de um par no caso a minha par é que a gente a gente fica negociando para dizer vamos fazer o teu vamos fazer o meu às vezes vamos fazer o nosso e quando tem um filho isso muda porque tem um na frente está o desejo de alguém que você vai ter que por uma questão cultural ou emocional se dispor a sustentar suportar aquela vida dar suporte mesmo suportar então isso eu quero ir para essa experiência sem uma certa ingenuidade preguiçosa que é tipo você não pensou que você ia ter que se dedicar ah mas eu não consigo dormir direito sim eu não estou debochando de quem diz isso porque eu sei que é a realidade mas você nunca tinha ouvido falar que isso aconteceu é uma surpresa só para você enfim eu penso muito nisso para tentar entrar nessa experiência bem uma coisa que todo pai vai sentir ou toda mãe vai sentir é será que eu estou fazendo certo é uma constante você sempre vai estar perguntando sobre isso só que eu sou muito tranquilo em relação a isso você consegue dividir eu sei que eu estou fazendo certo estou fazendo o que pode em tudo que eu aprendi e que eu acho que é o melhor para ele eu estou fazendo isso mesmo quando eu tipo eu vivo aqui direto eu não vejo ele um dia inteiro eu não fico grilado com essa parada que meus pais ficavam assim meu pai tinha dois empregos não sei o que e eu sentia que eles tinham esse negócio de quase não estar com a gente entendeu você consegue dizer para o seu filho filho eu não sei a resposta disso claro consegue dizer não sei pô isso é muita coisa mas eu mas eu prefiro inventar é muito mais legal é muito mais legal é caraca deve ser demais eu tenho vontade para caramba de ser pai muito 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 é que são várias fases cada fase tem uma coisa engraçada a fase agora ainda ele ele precisa muito da gente não tem vergonha da gente mas eu sei que vai chegar o ponto dele não pai deixa eu aqui eu vou sozinho até ali sabe ainda não tem esse negócio que idade ele dá seis anos deve ser uns oito nove né quando começa já não me deixa na frente da escola tipo não sei o que bom eu acho que não vou trazer dúvida porque essa foi muito profunda qualquer dúvida eu tinha uma dúvida vou trazer uma mas o Márcio Ballas trouxe uma dúvida aqui porque quando você pede quando a pessoa fala você quer um milho na manteiga e ele coloca margarina ele pergunta se é manteiga se ele coloca margarina eu achei uma questão bem uma questão bem do Ballas quer milho com a manteiga sim sim aquele potão da margarina que não é manteiga não é manteiga qual a diferença a margarina com a manteiga na parte prática mesmo uma é animal a manteiga animal é feita de leite e a margarina é uma gordura vegetal gordura vegetal e aí num processo não e aí o que é melhor também não mais saudável depende a gordura a margarina é hidrogenada é uma gordura hidrogenada ela é menos saudável boa mas a minha dúvida legal legal não pra saber eu não sabia tá bom tá certo a minha dúvida era se o Marcão tava preparado pra ser pai mas acho que ele tá acho que eu tô então é quem quem se faz muito essa pergunta é pra quem já tá pronto não mas ele tá até pouco tempo não tava não não mas agora não eu sempre quis mas eu sabia que eu não tava aliás uma coisa que aconteceu muito ao longo da vida foi assim tipo ouvir ah aquela pessoa não era certa pra mim uma pessoa falando é e eu sempre tive a noção de que eu não era a pessoa certa pra uma outra pessoa ainda pensei eu ainda não tô num lugar que é tranquilo sempre vivi em algum lugar até romantizava um pouco um certo uma certa insatisfação uma certa inquietação uma certa irritação com a vida e eu dizia puta não vai ter como pensar em ser esteio dentro do que você precisa ser dentro de uma família se você não for um pouco mais calmo é e eu achei tão inquieto é achei achei uma calma que ela realmente veio de saber um pouco até eu pensei nisso hoje tava me preparando pra vir pra cá eu pensei nossa é tô indo conversar primeiro com um cara que eu gosto com um amigo que é o meu parceiro e eu eu não tenho medo de falar uma burrada porque eu não vou falar uma coisa que eu não sou assim então eu tô confiante com o que eu sou mas eu fiquei um tempão assim tipo é errático mesmo tipo experimentava isso aqui pensava assim já não penso desse jeito afirmava coisas que eu não achava tem um lance de ficar investigando a vida mas alguma coisa em mim vai ter que se acalmar antes de eu ser pai eu acho que ela se acalmou é isso tem tem muito a ver com o que você falou se acalmar é a tua pergunta é isso mesmo do Marcão ah porra depois desse virou uma conversa tão profunda é eu tinha eu tinha uma dúvida porque ainda não tem cura pra calvície é porque tantos avanços e não vai ter no futuro porque você vê filme de ficção científica os caras são carecas o ficar é do Star Trek ele é careca o o antigo é o cabelo o cabelo é a calvície vai ganhar é o futuro ela vai ganhar a importância que ela tem exato mas eu não vou estar aqui mas a questão é eu não vou estar aqui pra aproveitar esse momento eu só passei os anos difíceis mas ok talvez seja meu legado mano o número de coisas que vão melhorar e que você não vai ver é em contato mas essa é muito direta pra mim essa é direta ah o carro voador tá beleza tô com o meu carro agora tá calvície eu vivi ela inteira muito tempo já sabe que mudança que eu acho que vai ter que eu acho que essa ela é um pouco a gente vou dar 100 anos pessoal aí tá tá você ou qualquer pessoa vai ter possivelmente 3 ou 4 CPFs assumindo que você é Rogério mas você também vai ser Edson você vai no mundo virtual assim não imagina você tá poder ter uma coisa bem concretona você poder ser algumas pessoas assumindo que o seu corpo suporta mais de um eu nossa a noção de eu fazer assim ó porque tem uma coisa que é a gente pessoaliza muito eu esse corpo com esse nome esse CPF com esse endereço só que esse eu olhando um pouco de uma forma um pouco mais subjetiva ele é feito do seu grupo de pessoas ele é feito da sua família o seu eu ele é construído por uma rede pessoas que afirmam o eu que você construiu ou seja se o Vilela é o cara que não gosta de atraso todo mundo respeita isso todo mundo faz a manutenção de uma construção que você fez quem me conhece faz a manutenção do meu eu só que assim se a gente assumir que a gente tem muitos vetores muitas pessoas dentro da gente daqui a um tempo eu acho que a gente vai assumir de uma forma mais formal de que você tem muita gente dentro de você e que talvez elas possam essas pessoas possam ter espaço eu acho que a gente vai avançar tal qual os relacionamentos amorosos também vão ganhar outros contornos criar filho vai ter outra outra cara daqui a um tempo porque pensando que eu pensei muito me preparando sobre a paternidade que é eu começo a perceber que cara é muito pesado pra um casal criar uma criança por mais que se dê bem tem todo um peso e que poderia ser diferente se essa criança fosse criada por mais se o pensamento sobre criar alguém fosse um pouco mais assim a responsabilidade é mais nossa e não só do casal que dirá de uma pessoa quando tá sozinha ou seja das coisas que vão mudar meu amigo a calvície é a menor pra você tem cabelo valeu demais povo valeu obrigado demais vou assistir o espetáculo de vocês eu aviso lá por favor porque faz tempo que eu não saio de casa pra assistir alguma coisa e eu quero muito ver eu sei que faz muito bem e deem o serviço de novo aí o arroba de vocês fica à vontade arroba evandro rodrigues o instagram que toque youtube o youtube tá indo pra cima e do errando na mosca nosso espetáculo que é todo sábado às 22 horas no clube barbichas na augusta na augusta também tem o o arroba do perfil é a gente dá uma pausa mas a gente volta em breve mas sigam também o errando na mosca no instagram arroba marco underline goncalves você entra no meu instagram lá eu não tenho as outras é tô com o projeto de música que começa no segundo semestre de 2024 aguarde que vai ter errando na mosca também entra nas redes sociais acompanha nossas datas e lady night que não preciso nem falar nada né é com a rainha lá com a tatá é o bicho assiste nós é isso tatá falou que vem aqui hein falou falou o bigodão é contigo aí cara galera é o seguinte se chegaram aqui até agora e não deram o seu like ainda você tá ficando muito biruta troca né você tá biruta tá maluco então dá um like aí biruta cara essa é das antigas então se inscreve aí ativa o sininho pra não perder nenhuma live dá um like aí também e torne-se membro pra participar de todas as nossas lives e aí se você chegou aqui até agora pra provar pra gente que chegou aqui o que o pessoal escreve comenta aí pra gente macaca na bicicletinha macaca na bicicletinha escreva nos comentários então pra provar que você sabe que a gente sabe que você sabe fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau valeu gente valeu thank you O que é isso?